muito bem, boa noite a todos nós vamos dar início a mais uma reunião do CEPET a reunião magna de terça-feira hoje com um tema que é desafiador para todos nós nós que trabalhamos em unidade de terapia intensiva já há muito tempo alguns dos nossos serviços têm feito suporte de vida extra-corpóreo ECMO em alguns doentes mas já por várias vezes a gente tentou desenvolver um centro de formação e um centro especializado em suporte de vida extra-corpóreo em Curitiba e penso que com essa não com o desaparecimento mas com a melhora das condições com relação ao tratamento da Covid estamos todos torcendo para que a gente possa estar saindo dessa pandemia nos próximos meses muito provavelmente vai se abrir ou vão ser oportunidades para que a gente possa desenvolver na cidade de Curitiba um centro especializado em suporte de vidra extra-corpóreo já que as experiências mundiais têm sido de que quando a gente faz ECMO quando a gente faz uma implantação de um de um sistema de suporte extra-corpóreo de uma forma atabalhoada ou de uma forma ocasional os resultados não são tão bons como quando a gente faz um um centro especializado em suporte de vida extra-corpóreo doutor Rafael no Vita o doutor Danilo na Santa Casa volta e meia são do nosso grupo quem tem mais experiência com ECMO ou com algum sistema de suporte extra-corpóreo eles vão nos ajudar hoje a desenvolver essa reunião conversando com com a Geting uma empresa que está relacionada que tem os equipamentos de circulação extra-corpóreo a Geting através da Global Med e um dos seus representantes do Flávio que eu quero antecipadamente agradecer vão nos ajudar de alguma forma a formar médicos e outros profissionais para poder dar uma estrutura melhor nos próximos meses da gente desenvolver um centro aqui em Curitiba esse é o intuito dessa reunião trazer essas informações mas que isso de alguma forma sirva de um núcleo inicial para a gente desenvolver esse núcleo e obviamente eu gostaria que o CEPET tivesse diretamente relacionado com isso em alguns dos nossos hospitais então o CEPET não está recebendo absolutamente nada por isso mas a Geting oportunizou essa reunião e quero agradecer a presença do doutor Gisley Romero o Gisley biomédico mas tem mestrado tem doutorado ele é fez vários cursos da ELSO ele é ele faz treinamentos de circulação extra-corpóreo pela pela ELSO e é especialista de produtos relacionado com o suporte de vida extra-corpóreo faz cursos no Brasil inteiro nós já tivemos oportunidade de poder tê-los nos nossos congressos da MIB em outras oportunidades e ele vai nos dar duas aulas primeiro uma primeira aula de uma visão geral de suporte de vida extra-corpóreo essa aula que vocês já estão vendo aí que está colocada depois nós vamos dar um um tempo de discussão eu quero ver a participação dos nossos residentes com perguntas com comentários e eu vi obviamente os comentários do Rafael e do Danilo que tem acho que entre nós quem tem mais experiência com isso e depois nós teremos uma segunda aula de fundo isso daí é uma aula mais clínica com as indicações dos diversos modelos de suporte extra-corpóreo e eventualmente uma estratégia de como montar um centro de circulação extra-corpóreo que eu acho que é esse que é o caminho que a maior parte dos países desenvolvidos desenvolvem um local onde isso seja feito de uma forma mais rotineira e de uma forma mais especializada e novamente daí então a gente abre para uma segunda discussão então serão duas apresentações o doutor Gisleis vai fazer as duas e entre elas e depois o doutor Danilo e o doutor Rafael daí fazem os seus comentários as suas considerações junto com os residentes ok? Então obrigado Gisleis pela tua disposição de poder vir hoje na nossa aula do CEPET seja bem-vindo e estamos em suas mãos Bom, vamos lá todo mundo me ouve está tudo ok antes de mais nada agradecer doutor Álvaro pela iniciativa um dos grandes itens motivadores dos meus objetivos em relação a essa terapia é justamente isso disseminar o conhecimento quando a gente começou com essa história da ECMO eu lembro uns 12 anos atrás a gente celebrava cada dia que o paciente não vinha a óbito e a gente acaba junto com a equipe se perguntando o que nós estamos fazendo de errado você viu os resultados lá fora então é sempre um prazer estar podendo compartilhar aceitando esse desafio com vocês peço desculpa se por alguma questão de tempo eu der uma acelerada porque o tema é extenso eu tentei compactar o máximo possível nesse overview pra gente poder discutir bastante e a gente vai falar um pouquinho sobre essa palavra que a gente chama de ECLS extra-corporal life support que é um tema que engloba principalmente o princípio básico da ELSO que é essa organização que se chama extra-corporal life support organization que nos dá esse suporte claro como o doutor Álvaro comentou preciso declarar hoje o meu conflito interesse aqui eu sou responsável pelo desenvolvimento de terapias com a Geting então assim como ela permite esse tipo de evento esse suporte acadêmico-científico ela também me permite dar continuidade nesse quesito tanto no fomento da pesquisa transnacional transnacional tanto como na parte da educação continuada e que é interessante que independendo da situação a gente acaba isolando parte comercial da parte técnica da parte de apoio isso é uma das coisas nos pilares dessa companhia que é a antiga Maquê então eu agradeço muito falar mas assim o conflito de interesse principal que eu tenho realmente é com o sucesso da terapia a gente sabe que tem outros dispositivos aqui eu vou comentar somente o da Geting hoje porque tem esse conflito mas os outros dispositivos também estão aí para auxiliar cada um tem sua particularidade então o tema é mais extenso então a gente vai fazer só um overview definição desse tipo de suporte o suporte temporário é um desvio cardioculmonar ou respiratório a gente consegue fazer pelo menos manter a perfusão desse órgão que a hora está debilitado isso aqui é basicamente mesmo na parte que a gente vai comentar um pouquinho sobre as técnicas entre outros sempre vão estar gerando pelos guidelines que é o que eles na verdade passam para a gente e a gente acaba incorporando dia a dia mas a gente vai falar um pouquinho sobre o suporte vou falar um pouco sobre os detalhes a ECMO ela proporciona dentro desse espectro da SLS da Extracorpore suporte com o mesmo material mesmo equipamento o que diferencia uma técnica da outra os suportes que ela pode dar é a maneira que eu retiro o sangue do paciente e devolvo por exemplo o paciente apresenta uma fala importante respiratória ou está apresentando síndrome de retação de CO2 entre outros fatores normalmente nós retiramos o sangue de uma veia passamos pelo sistema e devolvemos por uma veia isso a gente costuma chamar de ECMO-VV no caso de falha cardíaca a ECMO-VA hoje a gente já conhece bem o sistema a ECMO-VA fornece também um suporte cardiorrespiratório mas a contribuição pulmonar acaba sendo muito menor então ele acaba ajudando mais o suporte ventricular mesmo então um paciente que está desenvolvendo uma debilidade uma falha ventricular importante entre outras debilidades miocardite a ECMO é uma saída a SLS e a ECMO tanto com a tecnologia os avanços ela permite também o uso de terapias concomitantes por exemplo a terapia de suporte renal não raro um paciente que vai estar nessa condição realmente um paciente grave extremamente grave que vai precisar fazer esse tipo de terapia a gente costuma até tentar trabalhar com o paciente a peso um pouco mais seco para manter a boa perfusão dos órgãos entre outros então não raro a vantagem é que você consegue conectar esses sistemas porque eles são concomitantes e seguem o mesmo princípio não só a substituição renal mas a substituição molecular suporte entre outros a plasma férise em caso de sepsis você pode utilizar todas essas vai complicando um pouquinho mais mas em suma dá para se usar o que é essa família chamada ECLS a ECMO ela é um membro dela então a oxigenação por membrana de circulação extracorpórea a ECMO que a gente está tratando aqui é uma parte dessa família e de verdade toda a terapia que variou de qualquer circulação extracorpórea retira o sangue do paciente e devolve entra nessa família então isso inclui os dispositivos de suporte ventriculares os VATS essa parte da recirculação molecular a própria terapia de suporte renal e a plasma férise em si todas essas terapias estão envolvidas embora a técnica da ECMO trata-se inclusive todas as outras trata-se de uma circulação extracorpórea é importante a gente deixar bem claro uma das coisas é uma terapia de alta complexidade que não se dá para fazer sozinho isso é o primeiro fato o ECMO não se faz sozinho você precisa de gente especializada você precisa de equipe multiprofissional entre outros uma vez que a gente visualiza esse espectro do ECLS a gente tem diferentes especialistas diferentes profissionais que tem diferentes conhecimentos a respeito da terapia específica mas o que é mais importante entender é que essa a ECMO ela varia dessas três desses três pilares então eu consigo fazer a remoção de CO2 que a gente costuma chamar de ECCO2R que é a remoção e CC2 removal a parte de oxigenação que seria o ECMOVV e a parte do suporte hemodinâmico que seria a ECMOVVV ok da história um pouquinho para a gente lembrar isso aqui é o primeiro caso de um paciente politraumatizado que foi submetido a essa terapia de ECMO óbvio em 1971 ainda a tecnologia não era tão avançada como é hoje hoje os sistemas são bem diferentes mas esse paciente veio a sobreviver e surgiu uma discussão na comunidade científica na época será que realmente foi a ECMO que salvou ele inclusive foi publicado isso gerou uma discussão bem grande o que levou a outros pesquisadores outros médicos da época a focarem um pouco mais para tentar entender o que aconteceu realmente com esse paciente ele realmente conseguiu ter auto-hospitalar nisso já surge o doutor Robert Bartlett só um pouquinho da história Robert Bartlett ele é o fundador da ELSO e tem uma história interessante do primeiro caso de ECLS neonatal ele é um intensivista e cirurgião pediátrico e ele recebeu o caso dessa menininha aqui Esperanza que a mãe estava em fase gestacional e estava tentando entrar nos Estados Unidos por via da fronteira do México ele entrou em trabalho de parto no meio do deserto e acabou caindo nas mãos do Robert Bartlett que já tinha iniciado as pesquisas dessa oxigenação justamente pelo caso daquele primeiro caso do paciente politraumatizado então ele criou a ELSO a Esperanza foi uma criança que apresentou síndrome de aspiração meconial e conseguiu se recuperar o pulmãozinho dela hoje ela praticamente o símbolo está vivo até hoje hoje ela é enfermeira está com 40 e poucos anos então ela ela parte hoje de fazer palestras para a gente motivacionais para mostrar que a ECMO realmente funciona daqui ela adulta já com a filha isso aqui foi o aniversário de 25 anos da ELSO lá em Michigan todo mundo se reuniu no estádio ela estava lá junto também hoje ela é uma enfermeira a filha também é enfermeira trabalha no ambiente hospitalar então estão aí acompanhando a história da ECMO que nos faz motivar um pouquinho isso aqui também a ideia de sucesso desde que foi fundada de 89 a ELSO para vocês terem uma ideia essa aqui é a primeira foto em 1989 e no 25º aniversário no mesmo lugar lá na Universidade de Michigan em Ann Harbour percebam que aqui a gente tem uma área muito maior a quantidade cresceu bastante mas o foco dessa sociedade não é regulamentar ela está lá com o propósito de apoiar a educação apoiar a pesquisa e ainda mais apoiar os registros isso é importante uma das coisas que faz falta para a gente aqui no Brasil é ter um registro concreto tanto dos sucessos como em sucessos é bem difícil a gente manter esse tipo de coisa mas os centros de ECMO inclusive aqui no nosso país cresceram muito principalmente agora com a pandemia a gente vai falar um pouquinho sobre isso então cada ícone que vocês verem aqui é um centro ativo de ECMO que reporta para a ELSO ou seja a gente consegue pelo menos informações desses centros aqui os que são mais regulares os Estados Unidos estão bem adiante mas a gente já tem alguns centros determinados vamos falar um pouquinho da ECMO que é isso a primeira coisa como eu comentei com vocês acho que é importante a gente separar um pouco embora alguns centros possuam a cirurgia cardíaca a figura do perfusionista que é tão importante quanto qualquer um entender logo de cara a ECMO no ESSEC tem suas particularidades para falar um pouquinho depois sobre o manejo mas é totalmente diferente embora seja uma circulação extracorpórea é interessante isso aqui é um diagrama para a gente só dar uma recordada do que é por exemplo uma circulação extracorpórea eu tenho por exemplo uma cânula venosa no caso da cirurgia cardíaca ora essa cânula canulada ou cava inferior superior ou ambas drenando vindo para um reservatório onde está esse reservatório eu tenho uma forma de propulsão que é uma bomba ou centrífuga ou rolete está aqui o nosso pulmão artificial que é o nosso oxigenador um filtro arterial uma cânula arterial normalmente posicionada na raiz da orca para fazer um bypass total que nós chamamos somado a isso a gente tinha aspiradores de campo entre outros é um diagrama mais simples é um pouco mais complexo que isso a ECMO é isso é basicamente o que eu não tenho mais o reservatório aí que muda bastante no procedimento o reservatório venoso auxilia o perfusionista em caso de entrada de ar manejo de medicação entre outros na ECMO o nosso paciente é o reservatório então tem uma cânula drenando a propulsão oxigenando e removendo o CO2 e devolvendo para o paciente é mais ou menos isso aqui então quando eu tenho um sistema se está funcionando aqui tudo bem eu tenho um sistema que está conectado quer seja numa veia por uma femoral ou por uma jugular e retornando o sangue passa é propulsionado e retorna para o paciente então dessa maneira o circuito da ECMO envolve mais alguns componentes um oxigenador esses oxigenadores são preparados para a ECMO não é o mesmo oxigenador que utilizamos na circulação extracorpórea é o que nós chamamos de membrana de difusão é uma membrana que ela aguenta mais tempo então todo o material para a ECMO um pouquinho diferenciado porque ela faz a difusão dos gases a membrana que a gente usa para a SEC é uma membrana oca então é um sistema que tem baixa pressão para a passagem do sangue tem sistemas de aeração automática então mais ou menos funciona assim o sangue entra pelo lado venoso é aquele sangue que a gente está drenando do paciente um sistema automático de purga o sangue atravessa pelos capilares ou pelas fibras é oxigenado o CO2 é removido e a gente tem o sangue arterializado que a gente costuma dizer que retorna para o paciente dentro dos oxigenadores de ECMO ou de SEC também eu tenho capilares onde por um lado o gás passa por um outro eu tenho a água para fazer uma troca térmica porque nós precisamos manter a temperatura e o sangue passa por esses poros nessas divisões e essa por membrana por parte da difusão os gases se ligam ao eritrócito e é encaminhado uma das coisas mais importantes da ECMO fora o material é a canulação que isso seja mais importante uma cânula ela sendo mal selecionada ou mal conectada pode pôr em risco toda a terapia as cânulas de drenagem venosas normalmente são multifenestradas elas são por quê? para melhorar a drenagem do vaso já as de retorno que a gente chama de arterial elas são somente com uma fenestra na ponta para garantir a dilatação do vaso e direcionar o fluxo ou o jet então são cânulas bastante calibrosas estamos falando aí de 15 frames mínimo e 29 máximo são cânulas bastante calibrosas para quem está acostumado com o introdutor de bainha entre outros às vezes assusta um pouco mas uma cânula mal selecionada por exemplo como a de drenagem ela acaba atrapalhando eu não consigo fazer o fluxo de sangue necessário para o paciente então canulação também é uma parte do sistema e depende como eu comentei com vocês qual é a terapia que eu vou fazer suporte pulmonar eu vou tirar de uma veia e regressar de uma veia que seja por femoral e devolver numa jugular direcionando aqui na ponta do átrio ou que seja se for um veno arterial vou tirar de uma veia devolver para uma artéria pode ser veno venoso e pode ser acesso central também depende muito da situação existem cânulas no mercado algumas dessa aqui por exemplo a avalon está para chegar que são cânulas duplo lumen que é isso muito parecido com o chile só que ela é bem calibrosa e ela só permite fazer o suporte respiratório ou seja por punção jugular eu coloco essa cânula eu vou guiando e essa cânula possui dentro da própria cânula eu tenho drenagem na cava inferior drenagem na cava superior e a devolução para o átrio ela tem uma vantagem que eu consigo fazer a terapia da ecmo respiratória com uma punção só tem algumas desvantagens entre posição ela tem que estar muito bem posicionada do contrário eu acabo tendo uma recirculação desse sangue oxigenado para o desoxigenado então isso é importante a cânula duplo lumen vem para ajudar também principalmente no respiratório no caso veno arterial ainda seguimos com as cânulas convencionais todo fabricante possui seus conjuntos de tubos os conjuntos de tubos o sistema pré montado ou não montado isso é importante entender da parte do sistema então você tem a tubulação a bomba centrífuga que vai fazer a propulsão o oxigenador e o retorno no caso da getting da maquera ele proporciona ao mercado o sistema rotaflow que é utilizado também em circulação extracorpórea que incorpora um drive elétrico onde o descartável entra esse drive tem um sensor de fluxo integrado então a gente consegue medir os fluxos em litros por minuto e um console com bateria que mostra revoluções por minuto dessa bomba e aí o fluxo basicamente todo fabricante vai ter o mesmo padrão então o sistema de bomba centrífuga a forma de propulsão que nós usamos na ECMO eu trabalho com revoluções e fluxo como eu comentei com vocês todo oxigenador também tem um trocador de calor e nós utilizamos um sistema de aquecimento para manter essa temperatura do paciente e também para melhorar a troca metabólica do sistema então nós normalmente controlamos a temperatura com uma água que é circulada uma câmara separada essa água nos oxigenadores não entra em contato com o sangue é somente a troca térmica mesmo nós precisamos de um aquecedor um blender um circulador um misturador de gases no caso por exemplo de uma ECMO respiratória entende-se que o pulmão do paciente não está fazendo a troca do jeito que precisa senão não precisaria da ECMO a fração inspirada de oxigênio no caso da ECMO VV está 100% focada aqui nós reduzimos a ventilação a modos protetores não vai ter troca então como o pulmão do paciente está bem debilitado quer seja qual a enfermidade de base dele a ECMO vai fazer o papel da troca pulmonar então o blender é importante principalmente na ECMO respiratória ele também é responsável pela quantidade de gases que nós mandamos que quanto mais eu coloco o gás de varredura maior a minha remoção de CO2 vale lembrar que numa ECMO a remoção de CO2 nesses oxigenadores chega a ser 25 vezes mais rápido e mais eficiente do que o pulmão nativo do paciente é importante tomar muito cuidado porque a gente acaba removendo muito CO2 com fluxos altos o carrinho para transporte a ECMO é transportável diferente da ECMO convencional da SEC convencional aqui só para mostrar e elucidar para vocês a parte da bomba centrífuga e o aquecedor aqui um pouquinho mais complexo o display é parte da posição dos sistemas aqui outra coisa que é importante drive de emergência a maioria dos sistemas com exceção da Centrimag da Levetronics não possui sistemas manuais e se eu tiver algum probleminha aqui eu tenho um hand crank o acoplamento dessas bombas é por acoplamento magnético então se eu não tiver esse sistema de emergência eu posso ter problema sério caso essa bomba pare somada a isso a gente costuma também monitorar pressões do circuito percebam que aqui tem dois transdutores de pressão a gente vai falar um pouquinho disso lá no manejo na segunda aula só para vocês entenderem os componentes e o sistema da Getting aqui antigamente o CardioHelp que é o que tem de mais moderno inclusive aqui no Brasil está disponível algumas instituições usam ele é um sistema mais portátil o avanço da tecnologia que possibilita inclusive o início da terapia em qualquer lugar ele tem dentro do oxigenador do sistema dele a bomba está integrada você tem medições das pressões que eu vou falar um pouquinho para vocês na próxima aula e ele tem também medição da gasometria venosa então ele mede para a gente hematócrita, hemoglobina saturação e a temperatura venosa que nos ajuda bastante no manejo da ECM é um sistema portátil onde o oxigenador fica incorporado no sistema e é claro utiliza-se de cânulas da mesma maneira ou seja a terapia é a mesma a vantagem é que essa tecnologia torna-se um pouco mais fácil o manejo da ECM entre todos os outros complicantes que nós temos bom para a gente continuar um pouquinho só para dar uma acelerada eu resolvi colocar também um pouquinho da situação global porque a ECM ficou mais em evidência agora por causa por conta da COVID embora seja uma terapia extremamente relativamente cara que requer bastante recurso e bastante trabalho ela se tornou um pouquinho mais efetiva mais conhecida até uma coisa nova vocês viram começou em em 75 71 o primeiro ECM mas ela se tornou mais popularmente conhecida principalmente aqui no Brasil nessa época infelizmente então a gente acaba coloquei aqui uma frasezinha do grande sertão veredas isso mesmo viveram muito perigoso sempre acaba em morte o que é isso? no início eu acredito que todos vocês tiveram a mesma sensação será que é mesmo? será que é realidade? ficção? o que está acontecendo com esse COVID? eu lembro que no início do ano passado logo no início da pandemia nós os grupos que estavam já fazendo o ECM nos reunimos praticamente toda noite porque era uma terapia que tecnicamente funcionava mas o paciente estava reagindo de maneira diferente toda a comunidade não estava entendendo direito como proceder entre segurança o que eu faço entre outros eu chegava nesse ponto mas pense assim que não é uma coisa que a própria comunidade que faz ECMO de rotina como a ELSO isso aqui é um anal do congresso da EuroELSO em 2015 onde a gente já tinha essa ideia porque nós tivemos algumas endemias principalmente no Oriente Médio onde a ECMO foi efetiva o H1N1 também se mostrou bastante efetivo em 2009 a ECMO ajudou bastante inclusive com o estudo do CISAR Trial que mostrou a vantagem de você utilizar a ECMO reduzindo os valores a ventilação mecânica a níveis ultraprotetores e a gente conseguiu recuperar muito mais pacientes mas mesmo em 2015 já vinha será que as infecções virais emergentes seriam um problema mas ninguém imaginava que isso ia acontecer aqui só para a gente ver um pouquinho desde 2002 a gente teve SARS teve MERS H1N1 aí teve o coronavírus e aí quando será o próximo então entendemos hoje que a ECMO pode ser uma terapia coadjuvante para futuros problemas que possamos ter então nós vamos ter mais ainda uso dessa terapia do que nós imaginamos inclusive com os efeitos desse lockdown que nós tivemos muitos pacientes não estão se cuidando principalmente pacientes cardíacos ela tem uma projeção e vai ter o seu lugar para auxiliar o paciente isso aqui que eu estava falando para vocês um estudo que foi comparado entre a Austrália e o próprio CISAR trial então esse estudo do H1N1 na Austrália mostrou que você reduzir a ventilação mecânica em valores menos agressivos aumenta a chance desse paciente pelo menos se recuperar e o CISAR trial veio comprovar nisso e aumentou inclusive a venda de materiais no quesito comercial o que ajuda onde aquilo que eu comentei com vocês quando eu cheguei para o Dr. Caneu uma vez e discutimos junto isso onde é que estamos errando o material é bom os dispositivos que estão disponíveis no Brasil são válidos e nós descobrimos que o segredo estava nisso a Elson veio para nos ajudar nos suportar nisso e eu tenho me envolvido desde o início e hoje temos mais de mil profissionais treinados alguns fazendo ECMO de rotina outros nem tanto mas é uma terapia que evolui todo dia nós aprendemos sempre a cada curso que fazemos então o treinamento e a organização entre as equipes uma equipe multidisciplinar é uma condição sine qua non no contrário não funciona você pegar a ECMO e deixar só para uma pessoa dentro da instituição fica difícil a gente costuma dizer leigamente ou grotescamente a gente não tem perna para isso aí o que veio da COVID até então nós não conseguíamos entender o que que acontecia com paciente com COVID já tínhamos conhecimento que era uma doença sistêmica que causa outros fatores ou seja o paciente COVID em ECMO você não pode tratar ele da mesma maneira nós trataríamos um paciente que estava por exemplo com um infiltrado difuso ou uma pneumonia grave ou um SARS mas ela afeta entre outros ou seja uma doença que também envolve o quesito da anticoagulação nós vimos pacientes desenvolverem no meio da terapia distúrbios de coagulações assim de coagulação bizarros e nós não conseguíamos entender vinha dúvida será que o problema está no material mas o material mesmo o protocolo é o mesmo então precisou-se prestar um pouquinho mais atenção até que a gente chegou à conclusão cientificamente que realmente é uma doença endotelial no final ela é uma doença que causa inflamação sistêmica no endotélio ou seja precisa ter que prestar atenção além de dar o suporte até porque a ECMO chega a ser muito agressiva no quesito da resposta inflamatória na biologia sanguínea a gente tem esse problema para seguir mas assim eu quase que nada não sei mas desconfio de muita coisa e quanto mais a gente estudou mais confuso a situação ficava a própria Organização Mundial de Saúde não tinha condições quando ela declarou em março de 2020 a pandemia veio aquela loucura para a gente aí vamos lá existe espaço para a ECMO na COVID sim nós descobrimos que existe o espaço desde o início da pandemia mas com algumas condições extra que precisava levar em consideração a própria ELSO já tinha na sua própria no seu próprio guidelines alguns fatores que levaram e realmente deu muito certo com paciente em COVID caso de pacientes com hipoxicemia retratária severa hipercapnia acidose entre outros com esse tipo de relação por exemplo uma PAP menor que 60 por mais de 6 horas ou seja a indicação precisa da ECMO não só no paciente COVID mas no paciente em si normal paciente grave que não está apresentando quadro de disfunção por COVID ela é importante então esse tipo de algoritmo veio ajudar bastante no quesito da identificação se o paciente está apto ou não para receber e nós temos também o comportamento da COVID que muita gente assintomática ou aqueles pacientes que iam muito tardiamente para o hospital então a gente teve essa experiência na Austrália com muita na época do H1N1 e seguimos esse mesmo caminho para a gente tentar mudar um pouco então a gente teve um problema enorme na Itália todos devem se lembrar da falta de ventilação entre outros fatores e um problema que nós temos no Brasil falta de recursos humanos e de equipamentos então seria pouco provável a gente conseguir montar uma zona de guerra como essa muito menos fazer por exemplo colocar um navio como nos Estados Unidos pronto para isso então pacientes com COVID esse navio acho que provavelmente vocês devem se lembrar e ficou ancorado ali para sinais de emergência então é uma coisa complicada para a nossa realidade aí vem aquela pergunta estamos preparados para fazer ECMO durante a pandemia? até estávamos em alguns centros mas como? por quê? o que é importante para a gente entender num grupo ou num centro para formar um centro de ECMO primeiro você precisa ter ética pessoal treinado qualificado equipamento disponível isso é um grande problema e nós estamos ainda sofrendo isso você precisa ter condições até na parte institucional pensar na parte da segurança de toda a equipe multidisciplinar e maximizar os benefícios isso está no guidelines da Elso para ajudar quem estava pensando em colocar ECMO num determinado paciente a gente entender que não está no início mas o meio da travessia que é o mais importante para a gente e para a gente entender isso eu coloquei um comparativo aqui interessante do início o que assustou bastante naquela época do ano passado foi que assim em algumas horas a gente aumentou muito os casos que não era comum de covid ainda com ECMO o pessoal começou a colocar e olha como nós ficamos hoje isso aqui eu tirei esse print da tela hoje então em relação a quantidade de pacientes que receberam auto hospitalar e quando nós comentamos em ECMO só para a gente lembrar mas 52% só não é uma taxa de mortalidade alta nós estamos falando de pacientes que provavelmente é 52% de 100% de óbito então a quantidade de pessoas recuperadas e pessoas contaminadas e a quantidade de auto hospitalar na ECMO aqui os casos até hoje dos Estados Unidos foram 5.396 e olha só como nós estamos aqui isso aqui é toda a América Latina para vocês terem uma ideia no último pequeno censo informal que nós fizemos foram vendidos mais de 2 mil oxigenadores pela indústria no ano passado isso aqui para mostrar para vocês a deficiência nossa em reportar para a Elston por exemplo nós não temos um dado aqui no Brasil na nossa América Latina real se nós sabemos que a indústria vendeu em geral mais de 2 mil oxigenadores porque só 585 estão reportados isso atrapalha bastante a gente até no quesito de mostrar custo-efetividade para o administrador do hospital é uma debilidade que ainda nós sofremos aqui na América Latina mas temos casos de sucesso em centros por exemplo esse centro 712 auxílio libanês só que a cortesia da doutora filomena galas que ela conseguiu com determinados sucessos 35 ecnos hoje ela já reportou para mim que já estão passando dos 70 isso aqui na época até o comecinho desse ano já estão passando dos 70 casos de ecnos no centro dela e toda essa equipe entre enfermeiros perfusionistas intensivistas é uma equipe multidisciplinar outro caso interessante de sucesso que nós temos é no hospital de clínicas de Porto Alegre que eles começaram do nada é um hospital que utiliza fundos e fomento de fundações para fazer a ecno mas eles chegaram ao nível de conseguir fazer seis ecnos simultâneos hoje eles estão com um número muito maior acima de 55 casos de sucesso claro com alguns insucessos como eu comentei com vocês nós temos dentro da média da ELSO em torno de 49 a 52% de taxa de sobrevida então se nós conseguimos os resultados muito parecidos é sinal que a gente está seguindo o caminho certo resultado falando em resultado claro a ECMO na COVID depois que todo mundo entendeu as interferes que era fazer a manutenção da ECMO a gente conseguiu principalmente esse paper que foi publicado no Azaio mostrando que a ECMO foi essencial em até três vezes mais no sucesso com a terapia claro Robert Bartlett também deu a sua contribuição mostrando os benefícios e os resultados que a ECMO vem quando as terapias ou as estratégias de suporte respiratório são refratárias mas não são efetivas claro temos muito ainda para ver qual é o impacto então nós temos alguns subestudos que estão verificando esses pacientes uma vez que a gente entendeu já que é uma doença endotelial então nós vamos ter outros tipos de fatores agravantes que ainda a ECMO pode ser necessária novamente para aquele mesmo paciente ou não então existe uma iniciativa chamada ECMOCARD onde alguns centros do Brasil também estão fazendo parte desse estudo para fazer um acompanhamento desses pacientes que saíram de ECMO e como estão com as comorbidades que nós já conhecemos o que é mais interessante também estão utilizando o quesito da inteligência artificial para a gente ver o desfecho e os padrões dado que no mundo inteiro ainda é inseguro ou impreciso o comportamento de um paciente COVID pós ou durante a terapia da ECMO eles continuam fazendo esses estudos que é interessante mas assim está mostrando que a ECMO é um processo de aprendizagem contínua principalmente sobre COVID-19 e ela tem seu papel super importante mas o quesito janela de indicação é muito importante levar em consideração a outra coisa que é importante levar em consideração que é uma coisa que infelizmente nós vimos muito mas muito nessa terapia na pandemia um estresse bastante grande porque a indústria mundial não estava conseguindo suprir a necessidade então os materiais não chegavam a indústria nacional tentou conseguiu desenvolver o Socrates e a Abrali conseguiu desenvolver o oxigenador mas mesmo assim faltava bastante e nós víamos a subutilização então uma das prerrogativas a gente fala olha a ECMO ela tem que ser feita por gente que está fazendo de rotina mas não como uma front line porque os recursos são caros a gente não pode esticar faltou membrana o pessoal acabou colocando a ECMO em lugares que o pessoal não estava preparado e a ECMO precisa desse preparo existe uma curva de aprendizado para você ter esse centro como foi comentado pelo doutor Alva então uma das recomendações inclusive por nós da ELSO é que a ECMO ela é efetiva deve ser indicada mas em lugares que já estejam com preparo para isso fazer por fazer é sofrimento a gente acaba não tendo resultado então a segurança o resultado mais importante a contability nós estamos falando de recursos dispendiosos que depois a gente não consegue comprovar o resultado financeiramente você precisa ter os insumos a seleção do paciente a gente tem que ver que existem pacientes hoje nós já sabemos paciente que está há mais de 10 dias em ventilação mecânica com covid há chances dele se recuperar são menores embora a parte mais difícil nessa terapia é que todas praticamente todas quase todas as indicações as contraindicações elas são relativas então depende muito do paciente mas você vai precisar da sua ferramenta principal que é os recursos humanos e os recursos hospitalares você precisa levar isso em consideração então como a gente já está começando aqui eu vou fazer uma sugestão para vocês e quem sabe vou deixar o contato aqui nós podemos vou deixar para qualquer dúvida entender isso para se preparar no futuro reconhecer que ela é ela tem um papel importante principalmente não só na insuficiência respiratória grave refratária como na insuficiência cardíaca refratária também ela pode ajudar ser um centro de ECMO se possível não é obrigatório mas uma vez que você se inscreve na ELSO como um centro de ECMO isso acaba te obrigando a trabalhar de uma maneira mais séria e a ELSO agora está começando a criar algumas características de centro de excelência onde você é como se fosse uma mini joint commission que você tem que criar tem que ter um diretor tem que ter um especialista tem que ter enfermeiro treinado tem que ter uma equipe treinada equipamento entre outros o que acaba facilitando a qualidade e o respeito e o sucesso da terapia e sempre gente estabelecer uma rede de referência essa pandemia não raro a gente recebia pedidos tem aqui um amigo médico que está com covid e está precisando o centro não tinha experiência o pessoal precisa da ECMO aqui vamos lá se se importa de a gente tentar transferir ele para um centro que faz de rotina essa rede de referência auxiliou bastante então nós já temos muitos conhecidos muitos centros que fazem que transportaram muito eu tive agora inclusive conversando ontem com a Filomena na Galas ela acabou fazendo dois transportes num dia só com o intuito do que não de dizer olha se o centro não dá para fazer não é isso mas é que dado o momento da pandemia é melhor a gente transferir para o que faz de rotina que tenha recursos negocia-se valores entre outros isso é muito importante o sucesso da terapia global vai ser isso centros de referências e contra-referências sempre trabalhando junto então mais ou menos uma parte que a gente precisa ter para criar um centro de ECMO se possível ter equipamento próprio você trabalhar com sistema de comodato ou ficar à mercê do distribuidor do representante às vezes pode ser muito complicado e você tem equipamento próprio você tem poder de negociação no quesito valores descartáveis então existe essa possibilidade além de você acabar tendo ele disponível porque ninguém vai tirar da instituição é muito complicado você ter um paciente em ECMO você pede com o representante ele te leva seis, oito horas para trazer muitas vezes o quadro do paciente se agrava tanto você acaba colocando em ECMO porque você já se indispôs financeiramente com o administrador recebeu a aprovação e tudo e a terapia passa a ser um insucesso o que acaba complicando futuramente se a equipe deseja manter doutor Álvaro comentou aqui de novo a gente precisa treinar a equipe mas não é só treinar um dos indicadores se parar e pensar um pouco o que a Elso faz no quesito de treinamento não é reinventar a roda assim da mesma maneira que nós fazemos a CLS ciclicamente embora a ECMO seja mais complicada seja um pouquinho diferente nós também devemos criar protocolos de treinamentos internos com a equipe que está disposta a fazer ECMO e repeti-las e tempos em tempos se possível reportar para que para que a gente tenha números para poder ajudar também na parte política e financeira e aqui a gente fala também publicar e gerar conhecimento isso é grande parte tá ok gente? então nessa primeira parte eu paro por aqui e deixo com vocês a discussão conosco estou aqui à disposição tá ok? deixa eu parar aqui Gisley Gisley ótimo Gisley muito boa a primeira apresentação tua era exatamente o que a gente queria e precisava essa apresentação com os mecanismos equipamentos as bombas as cânulas as membranas os oxigenadores a gente não vai discutir muito as indicações e o manejo do doente em ECMO agora vamos deixar para a segunda apresentação do Gisley posteriormente eu quero inicialmente antes de abrir a palavra prestar uma homenagem um tributo ao doutor Clausi o Clausi foi o nosso primeiro intensivista no Paraná e o Clausi sempre foi um visionário sempre estava na frente pensando nas coisas antes das coisas acontecerem o Clausi já estava arquitetando e fazendo elas acontecerem de alguma forma eu na década de 80 trabalhei basicamente no serviço de emergência do hospital de clínicas não tive a oportunidade de ser residente mas depois fiz um concurso de médico no HC eu já era professor mas fiz um concurso de médico fui aprovado e daí fui alocado na UTI me lembro no começo da década de 90 alguma coisa como 92 eu chegando na UTI o Clausi e um tio meu os dois trabalhavam na UTI eles disseram se bateram nas minhas costas e disseram assim Álvaro que bom que você veio porque na semana que vem a gente vai passar 10 dias em Ann Arbor e vamos fazer um curso de ECMO com o professor Bartlett o que que é isso? em 1992 72 mais ou menos o Clausi já tinha feito oito ECMOs em doentes com SARA grave claro que os oito doentes infelizmente morreram confirmar sim foi alguém falou eu achei que fosse a Mirella mas ele trazia todo o equipamento de circulação extracorpórea do centro cirúrgico perfusionista o dentro ficava sete, oito dias não era uma ECMO moderna era uma circulação extracorpórea dessa do centro cirúrgico de apoio à cirurgia cardíaca mas o Clausi faleceu há dois anos atrás queria dizer isso de que já em 1992 ele tinha feito oito ECMOs baseado nos conceitos do Bartlett que está vivo ainda que criou a ELSO eu aprendi hemodinâmica no livrinho do Bartlett então precisava de dizer isso para todo mundo queria ouvir um pouquinho o Rafa tudo bem a tua experiência com o ECMO as dificuldades com equipamentos para cânulas me lembro de uma vez alguns meses atrás que naquela fase de crise você teve que esperar mais ou menos umas 24 horas um equipamento verde São José do Rio Preto que não tinha membrana de circulação extracorpórea em nenhum lugar isso mesmo boa noite a todos boa noite desleio obrigado pela aula queria dizer que para mim foi nostálgico Guimarães Rosa porque eu estudei tanto Guimarães Rosa para entrar na faculdade e ele era médico né então é bacana foi uma nostalgia boa bom a minha experiência resume-se a oito casos mas a gente realmente Curitiba é uma cidade que está crescendo aqui na nessa tecnologia é uma tecnologia que veio para ficar mas como o Gisley disse mesmo é interessante que a gente vá começando a segmentar os serviços que façam isso porque uma coisa muito importante que o Gisley falou a ECMO não se faz sozinho a ECMO ela depende de uma equipe de profissionais de saúde diversas categorias de profissionais de saúde desde o médico que vai e o fisioterapeuta que vão interpretar os dados né fazer a ventilação protetora fazer com que a promoção da inflamação da ECMO seja benéfica porque você está você está evitando fazer vilha ali então os dois trazem a inflamação mas a ECMO vai ser benéfica para você mas tem toda a questão de higiene tem a questão ali de controle do TCA tem é realmente muito complexo e você tem uma equipe treinada eu não tenho uma equipe toda treinada eu não tenho dúvida que realmente vai trazer um benefício muito grande acho que tem se você for pegar aquele né todas aquelas interseções mesmo de risco do paciente risco da qualidade benefício né o risco que você expõe acho que você ter uma equipe treinada mesmo foi uma coisa muito importante que o Gisley falou dos nossos oito pacientes três três foram pré-pandemia e cinco na pandemia realmente a gente teve dificuldade com o material teve esse caso aí que a gente conseguiu importar uma membrana de outro hospital realmente teve uma época né Gisley que faltou mesmo membrana e então realmente você achar material e achar inclusive máquina disponível porque não é só você ter o material né material descartável e sim também a máquina que faz o processo que o Gisley demonstrou aqui de uma maneira muito didática que é realmente aonde que a gente vai conectar a membrana a oxigenação mas o blender né o aquecedor e o próprio a máquina que por meios magnéticos vai fazer então a propulsão desse sangue naturalmente nossos quadros a gente está em curva de aprendizagem ainda e realmente vê assim a dificuldade que você veio contando ao longo do tempo também bem isso não é tão antigo a a ferramenta a tecnologia e ela se intensificou mais agora na região nessa época de pandemia então isso nos faz acreditar que realmente a gente vai conseguir montar um centro aqui ainda mais com o apoio da ELS lembro que há uns anos atrás a primeira ECMO que eu coloquei no hospital foi uma paciente com uma sara secundária a uma sepsis de foco abdominal o meu hospital tem muita cirurgia bariátrica então a gente teve um paciente com uma fístula e fez uma sepsis de foco abdominal e uma sara secundária e a gente teve sucesso essa paciente ela eu vivo até hoje inclusive ela é diretora de um conjunto de escolas aqui onde ela falou eu nem pai não era na época e ela falou quando você tiver um filho eu tive um desconto eu preciso até encontrar ela para realmente pedir desconto foi 2017 mas a gente vem crescendo e ampliando e provavelmente a gente vai querer também participar dessa e ser um centro porque acho que a ferramenta ela existe ela é boa mas tem que ter um discernimento na indicação acho que você indicar bem a ECMO já é o grande primeiro passo para não banalizar a ferramenta e não banalizar a tecnologia eu penso assim nos casos que a gente acaba acompanhando um monte de gente a Elso por exemplo esse grupo que está sempre junto esses centros a gente acaba virando na verdade é um clube de cavalheiros em troca de experiências todo mundo é amigo a gente tenta evitar um pouco briga política e assim sempre que alguém tem um problema então você nunca está sozinho não é porque são melhores não é isso se você me ligasse para mim por exemplo perguntasse para mim alguma coisa que eu não teria resposta a gente manda para qualquer um no mundo de repente alguém tem porque alguém já passou pela mesma coisa que você passou então essa troca de experiência é o networking que é essa o principal objetivo que o Bartlett quis e faz até hoje é o networking então você ser membro você registrar faz parte mas você acaba tendo esse networking que ajuda a educação é importante foi aí que nós chegamos nessa conclusão há 12 anos atrás todo mundo falava na época era maquia a empresa a membrana da maquia é melhor o material é melhor todo mundo morria uma hora era porque sangrava até o cérebro sangrava os dentes outra hora porque trombosava outra hora fazia TEP então era muito difícil anticoagulação é um fator bem complicado na época a gente sabe disso melhor que seja o material não tem jeito então nós descobrimos que a educação o treinamento para vocês terem uma ideia o curso oficial da ELSO que é assim é bem concorrido porque ainda mais agora na pandemia porque é difícil você ter tempo e espaço para fazer até pré pandemia nós conseguimos fazer quatro cinco por ano com 40 alunos mas isso com o fomento da indústria não financeiramente você precisa de material você precisa de equipamento agora não tem equipamento para treinar se eu quero mostrar para vocês o meu equipamento de treinamento está todo capenga armando para tudo que é lado então por quê? porque ou uso para isso ou uso no paciente então pega o equipamento que está bom e põe no paciente uma das coisas que deixou bastante triste bastante estressado também no começo não só na getting isso não aconteceu porque faltava mesmo eu lembro que o menino do comercial ali ele colocava pedido de compra de 200 membranas os caras entregavam 20 né a fábrica mandava ó tô mandando o que dá não era um desespero né mas somado a isso aos outros né que tinha no mercado os outros players nós tivemos também gente de má fé fazendo coisas bizarras né distribuidores ou representantes que vendiam diretamente para familiares ao mesmo que você contraindicasse Álvaro tá a família chegava principalmente depois do Paulo Gustavo né então virou moda né todo mundo queria poré que eu chegava com um kit assim ó com um oxigenador que você não conhece bomba que você não sabe usar você precisa ter treinamento no material também não é só colocar cada material comporta de uma maneira então se a instituição a equipe está acostumada a trabalhar com o material não é que não usai conseguir fazer com o outro mas ele se comporta de maneira diferente é um projeto diferente então os gases são diferentes o fluxo de sangue é outro então é difícil né então chegavam assim e vendiam para o familiar ou o que aconteceu centros que faziam de rotina que podiam ter sucesso né acabaram não recebendo o material porque esse camarada vendeu para o familiar e esse cara pois aceitou e pois aí o paciente fica lá dois três dias ele vem com complicações você falou né desculpa esqueci o nome do Rafael Rafael desculpa você comentou né um dos grandes problemas é a gente controlar essa inflamação que é agressivo né o paciente já está inflamado você está colocando outra inflamação então não é qualquer material tal mas faz parte eu acho que a educação a educação é o início chave né e tem que ter ordem na casinha senão não adianta material disponível você viu como que é você esperou 24 horas tudo bem a gente sabe que é problema crônico da pandemia tal mas se isso vira rotina vai chegar um momento que você tem um paciente ali se você não tem o material disponível é melhor você contraindicar né e tem outra coisa também que é complicada no quesito da indicação é a janela de tempo você precisa ter certeza que você consegue que esse paciente vai estar em tempo de recuperar né se ele tem chance senão não adianta né e o mais importante né a gente ter essa janela também pra terminar a terapia por futilidade isso é um outro problema né eu ia fazer essa pergunta pra você desculpa até te interromper mas um dia eu tava a aula de hemodinâmica em São Paulo ali e o pessoal tava dando aula de ventilação mecânica pela Amib na frente e eu tava conversando com o Ricardo e ele falou não porque a gente tá paliando muito na Etna foi a primeira vez que escutei esse termo paliar na Ecmo quer dizer a gente já não tem condições de manter o suporte naquele paciente porque aquele paciente ele já não é mais viável mas ninguém tem coragem de ir lá e suspender a Ecmo então foi a primeira vez que eu escutei esse termo paliar na Ecmo mais ou menos isso que você falou esse é um grande desafio porque eu acho que a Ecmo é sempre um grande desafio mas a indicação já percebo que a janela da indicação tem que ser bem ajustada pra não banalizar deixar o procedimento fútil e pode ser que a gente tenha que suspender o procedimento com a máquina girando ainda né porque realmente o paciente às vezes não tem mais condições e aí ele tava me contando lá como que era a experiência deles em São Paulo inclusive pra evitar que a Ecmo seja um prolongamento de terapia fútil pois é tem isso também a indicação a gente vai falar um pouquinho agora sobre indicação e tempo né tem uma coisa interessante pra você ir colocando a tua aula tá já pra aqui já pra poder compartilhar a tela mas queria ouvir o doutor Danilo um pouco lá na Santa Carta também alguma experiência com Ecmo volta e meia tem feito lá na casa Danilo boa noite doutor boa noite de Sleip boa noite todo mundo que tá cumprindo a aula bom acho que eu tô mais ou menos mais ou menos na mesma toada que o Rafael né a gente na Santa Casa teve um pouco mais de experiência na verdade praticamente só no Ecmo VA Ecmo VV a gente colocou um só quase todos foram VA por conta de um de um projeto que aconteceu até fui olhar aqui no meu celular quando é que foi que eu fui pra Porto Alegre fazer o curso da Elson foi em 2017 é 2017 e de lá pra cá a gente acabou acabou caindo em desuso mesmo né a gente chegou do curso bastante animado colocou bastante no primeiro momento mas mas eu acho que eu queria só comentar que talvez aí que more o grande desafio acho que um pouco do que o Gisley comentou que é a questão de suporte de equipe suporte de da direção do hospital da parte do administrativo acho que isso é um grande desafio né a gente mostrar pro nossos administradores que que vale a pena o investimento e o investimento vem desde o começo né desde o treinamento não é só colocar o aparelho lá quando a gente fez lá o treinamento lá em Porto Alegre eu lembro que eu ficava 24 48 72 horas eu dentro da UTI porque tinha que era eu e eu né tinha mais um pessoal revezando mas era muito pouco sabe então acho que esse é um desafio muito grande a gente deixar tudo azeitado desde o princípio porque se começa errado me parece que vai estar fadado ao fracasso e aí o resultado é ruim e aí na cabeça na ótica do gestor por que que eu vou colocar esse dinheiro ali se o resultado não tá vindo então me parece que isso é um um desafio muito muito grande assim pra quando a gente vai agora pensar em criar um centro específico pra isso queria comentar também de uma experiência que eu tive o Gisele comentou sobre trocar figurinhas eu lembro de trocar várias mensagens pro WhatsApp com o Vitor lá de Brasília a gente tava ali duas da manhã trocando figurinha porque eu tava ali pensando meu Deus do céu o que que eu faço com isso mas foi uma experiência bastante bacana acho que isso é é imprescindível e no mais é um pouco do que o Rafa e o Gisele já comentaram também a questão acho que da janela de indicação é o principal uma vez que a gente tá com a equipe treinada sabendo o que tá fazendo é a gente fazer a busca ativa mesmo não partir pra aquela vamos dar mais umas horinhas de prona pra ver o que acontece aí já foi aí passou aí passou né então e apesar de ser uma ferramenta que a gente sabe de toda a vantagem dela ela gera um estresse na equipe é se falar porque vai colocar um ecme isso gera um estresse na equipe mas a gente tem que encarar se a gente não encarar esse estresse não vai passar então acho que o maior desafio que eu penso seriam esses assim que eu acho que é o que a gente tem que todo mundo aprender junto na verdade sabe eu anotei aqui nos meus meus papeizinhos enquanto assisti a aula fiquei muito curioso com com o CardioHelp na verdade na Santa Casa seria uma maravilha né fiquei curioso de conhecer essa ferramenta a Santa Casa é um hospital essencialmente cardiológico pra você entender aqui a Santa Casa de Curitiba ela é porta aberta pra casos cardiológicos então ali na Santa Casa realmente o suporte pra cardíaco é mais com certeza vai ser mais interessante pós-pandemia e acho que só pra terminar pra não alongar muito o Rafa comentou sobre o paliar no ECMO não sei quem que estava comigo ali na Santa Casa a gente colocou um ECMO num paciente na Santa Casa na pandemia e a gente teve que fazer essa paliação mesmo a gente viu que a medida era fútil e que puxa vida a gente tem que lembrar ponte pra que que a gente está colocando o dispositivo é ponte pra que é pra recuperação normalmente quando é uma casa pulmonar né mas e aí quando não vai recuperar a gente tem que ter a coragem eu lembro que foi foi difícil foi um paciente até particular paciente do interior que veio veio particular gastou uma grana nisso mas fazer o que chegou um ponto que a medida era fútil mesmo foi bem tranquilo é um desafio claro que é as pessoas até da própria equipe como eu comentei gera um estresse na equipe você ter um ECMO e aí a hora que você tem tá lá com o paciente uma semana no ECMO como você fala em desligar gera até um um estranhamento na equipe assim mas eu acho que era isso que eu tinha pra comentar doutor nessa primeira aula quando tem algumas coisas aqui mas acho que é mais daí manejo legal acho que vamos pedir pro Gisley poder tocar pra gente poder cumprir o tempo agora ele vai falar dos aspectos clínicos depois nós voltamos novamente com perguntas e com comentários tá bom obrigado Danilo obrigado Danilo a gente vai falar bastante todo mundo vê minha tela aqui sim tá Joy então vamos dar sequência aqui pra não perder muito tempo né mas assim a gente tava comentando sobre a indicação é um fator bem complicado né os valores aqui as informações das indicações a gente acaba tirando de algoritmos de guidelines entre outros né é óbvio que a decisão clínica pra cada caso é um caso né e aquilo que eu falei pra vocês até o que a gente já costuma dizer que é uma contraindicação salvo caso seja dano neurológico importante o resto é tudo relativo então dá pra gente também 100% falar que é ah não precisava para a fútil tem casos de casos diferentes né então por exemplo no quesito da indicação né se você pegar a média de reportes que a gente tem na ELSO por exemplo 52% na média mundial de sucesso ou decandação de alta hospitalar né se você tiver no seu centro fazendo ECMO e seu resultado for muito acima disso significa que pode ser que você tá indicando de maneira equivocada se for muito abaixo sinal que tá precisando melhorar alguma coisa isso foi uma coisa bem interessante que eu tive a oportunidade de acompanhar né e foi uma assim uma médica que tava com um centro novo ela tava começando com um certo grau de sucesso e nós estávamos num congresso da ELSO eu tava com a gente tava junto eu tava com Bartlett junto né vamos tirar uma foto não sei o que ela comentou isso com ele né olha a minha calzuísca tá em 80% quase ele falou então se prepara que isso aí vai cair meio frustrante né mas é que a média né então existe isso vamos falar um pouquinho das indicações né a gente vai falar um pouquinho sobre o dispositivo pra ter que ele serve né Danilo acho que comentou agora né indicação falência cardíaca pulmonar que a gente tava comentando aguda grafe refratária né apesar da terapia otimizada ou seja eu preciso né seguir as terapias otimizadas pra depois chegar ao ponto de ECM mas o que é mais importante é convencer a equipe né principalmente a equipe comentou o celular o pessoal fica assustado desanima é difícil convencer a equipe que o paciente em ECMO o paciente grave apesar da ECMO o ECMO é só mais um dispositivo ele é grave como ele tava no ventilador né a outra coisa que é importante bom a indicação é ponte né ponte pra que? recuperação uma ponte pra uma intervenção cirurgia né ponte pra transplante ponte pra outro dispositivo né o que que é importante a gente focar no caso da indicação a primeira coisa bom vamos lá esse paciente é pulmonar ele tem chance de fazer ponte pra recuperação legal né ou então esse paciente é muito ruim mas ele tem uma indicação pra transplante peraí a minha instituição tem transplante pulmonar ou eu tenho condições de repente de transferir esse paciente mais pra frente pra uma instituição que o faça isso é a primeira coisa no caso respiratório da mesma maneira cardíaca né ou seja pra um transplante ou pra outro tipo de dispositivo então muitas vezes você coloca um paciente em suporte VA por exemplo pra fazer um suporte cardíaco mas a minha instituição não tem preparo e muito menos autorização ou vou ter verba pra colocar por exemplo um ventrículo artificial também não tem preparo será que vale a pena iniciar a ECMO nesse paciente ou será que vale a pena transferir ele então lembrar disso a ECMO não cura nada tá ela vai dar a chance do paciente se recuperar ou fazer uma ponte pra outro tipo de terapia ou uma terapia de destino final se eu não tiver isso se eu não tiver essa luz no fim do túnel ou ver o final dessa ponte não adianta nada começar a ECMO já começa aí né a gente vai falar um pouquinho separando né começando pela ECMO VA a insuficiência respiratória VV desculpa a insuficiência respiratória aguda né o elevado risco de morte ele tá refratário o paciente lá se eu tenho vai estratégia de ventilação aumentei volume aumentei pife aumentei tudo pronei ah puxa eu tenho alta frequência tentei recrutar não respondeu né vamos tentar colocar em ECMO mas num curto período de tempo né diagnóstico de doença potencialmente irreversível óbvio que eu comentei com vocês tem chance de recuperar então a gente pode indicar né se não tem contraindicação precoce por exemplo ou uma comorbidade diferente como por exemplo o hemofílico como é que eu vou fazer com um paciente hemofílico uma coisa que você precisa levar em consideração né então o que a gente tem mais ou menos de score o que tem na na literatura a gente costuma dizer essas relações de 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 por exemplo maior que 100 entre outros então por exemplo você pega uma relação menor que 90 o score de Murray né existe também uma uma ferramenta pro respiratório que ela não serve para o paciente covid mas o resp score né ele dá uma predição por exemplo da taxa de sucesso dessa terapia então se você utiliza um Murray 2,3 um risco de morte pode ser considerado é um paciente com síndrome de retentição de CO2 está aí com um pH um pouquinho menor que 7.2 está com um pouco difícil mesmo tendo um platô razoavelmente tá então síndrome grave de vazamento de ar ou seja uma coisa necessidade de intubação em lista de transplante tá vendo nesse caso que eu comentei para vocês será que eu tenho condições de colocar né a embolia pulmonar maciça ela é uma indicação um pouco mais difícil de trabalhar obstrução pneumonia enfim qualquer coisa que atrapalhe a perfusão e a troca alveolar você tem uma indicação uma gama grande no paciente respiratório um deles é síndrome de estresse agudo isso tá bem já tá bem controlado na literatura né isso aqui por exemplo do CISAR trial foi aquele estudo que mostrou pra gente que reduzir a ventilação a valores mínimos por exemplo no caso do CISAR trial todos os pacientes ficaram com PIP de 10 PIP de 10 frequência de 10 né ou seja volumes protetores pra que? só pra que não coloque sal do pulmão e o pulmão já tá debilitado então a gente deixa esse pulmão descansar né dessa maneira com a ECMO mantendo a perfusão e a oxigenação acontenta ou seja o DO2 na ECMO respiratória o DO2 é o nosso foco então a entrega de oxigênio né relacionada ao conteúdo arterial é importante então esse estudo mostrou pra gente que a ECMO ela é efetiva a longo prazo inclusive né então ela ajuda bastante desde que bem indicada com o tempo certo né não esperar tanto por exemplo aquele dano alveolar ocorrer por conta de distensão excessiva pela ventilação mecânica você coloca a ECMO deixa esse pulmão descansar você tem a chance de recuperar né então nesse estudo mostrou uma maior sobrevida de capacidade de 6 meses nesse grupo da ECMO né a gente teve um controle existiu né pacientes que foram tratamento convencional que eram menos graves entre outros né mas aí também você tem a parte dos estudos pra no caso da SARA grave né você vê que por exemplo que nitidamente o paciente controle você teve um valor uma incidência maior né de de mortalidade do que a utilização da da oxigenação da ECMO nesse caso da mesma maneira que o CISER trial veio corroborar pelo controle então é a parte da insuficiência respiratória é importante a ECMO é uma ferramenta importante teve nesse caso nesse estudo um crossover um pouco grande até no caso pelo N que teve né de 28% mas seguiu montando por exemplo a parte da utilização pois veio o EOLIA trial que veio também colaborar com principalmente os algoritmos mais precisos na indicação né então ele chegou ao caso do desfecho em pacientes extremamente hipoxêmicos então ajudou bastante né mostrou que é aceitável os níveis e a utilização da ECMO né então antes um pouquinho da pandemia já se sabia mais ou menos os algoritmos quando que era quando que é mais viável para iniciar essa terapia e quais são as interpéries que podem corroborar para uma não para uma contraindicação mesmo que seja relativa né uma relação PF menor que a 80 né já se deve discutir imediatamente a ECMO né se tem disponível a equipe está pronta vamos colocar porque ainda tem chance de recuperar quanto mais eu esperar pior você tem toda uma escala que foi controlada aqui né para mostrar que a ECMO era efetiva isso já antes da pandemia o problema é esse as quantas indicações que eu comentei com vocês que são relativas tá não quer dizer poxa não vou colocar nós temos casos relativos que o paciente acabou recuperando né ou então você prepara ele para um transplante pulmonar se for o caso né então você tem parâmetros elevados de ventilação tá muito alto tudo tá coralizado o paciente será né veja aqui por sete dias ou mais na pandemia nós percebemos que acima de dez dias paciente com covid é muito mais difícil né e assim você coloca um paciente covid em ECMO não é tardiamente dizer mas todo paciente covid já é mais complicado né você tem que estar preparado por exemplo para um paciente covid para uma ECMO extremamente prolongada esse paciente vai ficar mais de um mês mínimo em ECMO até você tentar recuperar uma pequena porção alveolar para poder retirar e fazer o desmame então demora bastante então a gente aprendeu com isso justamente por conta da inflamação endotelial né isso aqui era antes da pandemia sete dias ou mais ah poxa tá em sete dias não vamos colocar é relativo tá então existem pacientes que você coloca mesmo em covid tá em dez tá em quinze dias de ventilação e ele apresenta uma melhora mas né o elevado risco de hemorragia sistêmica isso é é é comorbidade recuperável né dano grave no sistema nervoso central né malignidade terminal não faz sentido a gente fala isso é uma imunossupressão importante lembrando que a gente vai estar fazendo uma resposta inflamatória bem grande com a ECMO então bem complicado aqui no caso neutrófilos com menos de 400 está meio em guidelines idade não existe uma contraindicação né mas aí precisa ver também qual vai ser a qualidade de vida dessa pessoa né o risco é maior com aumento da idade uma das coisas aí vamos falar um pouquinho da falência cardíaca né claro choque refratário apesar de volume no trópico vasoconstritor você está fazendo todo o processo é óbvio tá vendo tanto na indicação como na parte respiratória a gente tem que seguir os protocolos de rotina até que ele se apresente refratário né nesse caso vasoconstritor balão contra a pulsação nós tivemos um caso interessante né de um paciente agora no meio da pandemia uma falta de membrana a médica desesperada precisava por quê não era uma paciente covid mas ela chegou no hospital 18 anos com miocardite importante e como estava fazendo ecmo de rotina né preciso de ecmo preciso descartável preciso descartável e às vezes a gente acaba esquecendo desse pequeno avô também não acredita muito né tem gente que não acredita aí conversando com ela com a Lívia eu falei Lívia não tem membrana vou tentar ver com o concorrente vou conversar com um com o outro tal não tinha eu liguei pra ela falei você tem balão aí ela tem eu falei põe balão a gente ganha um tempo né no final das contas a menina acabou melhorando ela conseguiu melhorar a fração de ejeção dessa paciente como era nova não tinha tanta não tinha comorbidade nenhuma ela conseguiu tratar miocardite no outro dia a menina começou a melhorar em três dias não precisou da ECMO graças a Deus nesse caso né seria mas se tivesse refratário indicaria uma ECMOVA aqui o choque cético uma indicação em alguns centros tá é possível dependendo do nível né esse choque ou o que causou esse choque cético é importante também saber qual foi né senão não tem como você recuperar e claro ponte pra recuperação pro transplante pro ventrículo artificial né no caso do choque cardiogênico a gente costuma seguir o padrão inclusive pra os ventrículos artificiais né os níveis de intermax que a gente conhece né a gente tem o choque cardiogênico que a gente precisa por exemplo intermax 1 a intervenção tem que ser imediata em algumas horas né e a gente sabe que o paciente chega no hospital com alguma deficiência alguma debilidade cardíaca né você tá com uma uma disfunção cardíaca intermax 3 4 às vezes é uma questão de horas pra ele evoluir com intermax 1 então aí a necessidade por exemplo no ECMO VA você tem o aumento disponível e muitas vezes depende do centro deixar a ECMO pronta né porque muitas vezes você vai precisar fazer essa intervenção imediatamente né tanto foi que até em 2016 a gente tem esse guidelines que inclui né a ECMO percutânea ou dispositivos como Impela entre outros né se você pegar um Impela aqui pra gente no Brasil ou um Berlin Heart né ou um HeartMate o que tá mais fácil de a gente colocar é a ECMO então se você parar no quesito da ECMO VA né a ECMO VA é o jardim da infância do suporte circulatório em relação aos outros níveis né que veja aqui nesse quadro então você dá o suporte ventricular tanto esquerdo ou direito ou bi-ventricular com a ECMO também é possível né embora tenha toda complicação em aquele trabalho né mas aquilo que eu comentei é importante pegar um paciente esse vou determinar ele tá com Intermax 2 tá evoluindo pra Intermax 1 vamos colocar em ECMO VA vamos a instituição se a ECMO não recuperar esse ventrículo qual que é o próximo passo se não fica complicado a gente colocar em ECMO daí você tem que decidir realmente parar a terapia por futilidade que não tem o que fazer a tendência é que uma ECMO prolongada cause mais dano mais comorbidade vai chegar um momento que a gente não vai conseguir manter esse paciente né embora ela seja considerada a longo prazo ela é curta em relação aos outros devices que tem no mercado né para levar em consideração isso é importante o infarto agudo com choque cardiogênico né também é uma indicação né se ele tá refratário claro vamos seguir protocolo da América do AHA bonitinho suporte circulatório se precisar um dispositivo de contrapulsação se precisar assistência ventricular ou a ECMO pode ser né mas igual a indicação desse tipo de situação também tem que ser precoce se tiver refratário né a gente tem da mesma maneira né a indicação 2B que foi indicada para o bolano intraórtico no caso dos pacientes com choque cardiogênico seguido de falha no segmento ST né então você tem também indicação para a utilização da ECMO pós-cardiotomia é um fato né mas o problema da pós-cardiotomia é que a gente acaba muitas vezes isso aí é um problema de comunicação geral entre cirurgião intensivista e todos né o cirurgião põe o paciente está lá em ECMO está em SEC a perfusão muito alta altos níveis de lactato né o paciente sai com 2 de Nora aí ele põe em ECMO e leva para a UTI esse paciente vai se recuperar provavelmente não né e eu entendo que o trabalho de vocês intensivistas passa a ser tremendamente pior para manter esse paciente ele já está em níveis muito altos então muitas vezes é importante na hora de montar um protocolo para ECMO pós-cardiotomia é também o timing né para vocês terem uma ideia no protocolo que o pessoal utiliza no Story Children isso só para cirurgia pediátrica né o paciente teve uma SEC complicada que a síndrome que nós chamamos de bomba dependente né ele não sai da SEC você para o ventrículo começa a parar não bate não bate né ponto um ponto dois de Nora para tentar reverter não bateu já põe ECMO então não espera os níveis séricos de lactato subir tão alto para depois ter que brigar para conseguir então isso é importante então a gente tem que fazer os scores né você tem o score de Samuel os scores de sobrevida a parte do balão né a vantagem da ECMO que a gente consegue fazer a beira-leite imediato o paciente já sai canulado com externo entre outros né e o ECPR o ECMO na parada esse é um nível um pouquinho acima então a equipe precisa estar muito bem treinada em ECMO muito bem treinada na condução da ECMO tanto os enfermeiros como outros membros da equipe até a Nefro Neuro entre outros tá muito bem habituado para a ECMO para ir e partir para o ICPR o ECMO na parada requer principalmente recursos imediatos você não pode esperar muito né então a indicação é uma indicação a gente agora tem alguns estudos que estão recentemente saindo como o Arrested to Trial realmente foi publicado pelo doutor Janonklus mostrando que a circulação extracorporea ECMO na parada tem se mostrado em claro em centros onde é feito tudo de acordo de uma massagem tem que ser muito bem feita o material por exemplo nesses tipos de centro já está com prime já está cheio de soro pronto para canular a canulação é muito rápida o equipamento está disponível né então são pequenos fatores para você chegar nesse tipo de indicação né então a sugestão é a indicação da que a gente chama de ECPR que é a ECMO na parada né ela precisa estar muito bem contrata e isso nós estamos falando de centros mundo afora que utilizam massagiadores como o Lucas né é uma massagem muito mais controlada entre outros um dos fatores é esse mas não é uma condição impossível eu mesmo já tive oportunidade de acompanhar alguns né alguns ECMOs na parada isso antes pandemia nessa pandemia não tive oportunidade assim alguns com sucesso e outros não tem algumas pequenas debilidades na parada por exemplo canular o paciente que eu estou fazendo a massagem daí a explicação da equipe é um próximo nível a equipe tem que estar muito bem preparada para fazer isso né mesmo você fazer a canulação com pulsão guiada você não tem pulso não tem nada é mais complicado vai na anatomia mesmo né não dá tempo de chamar um cirurgião para dissecar entre outros mas né vai depender muito das manobras convencionais e como tiver sendo feito a gente costuma no guidelines dizer um tempo máximo de 15 minutos também é uma indicação extremamente relativa eu já acompanhei um caso que o paciente ficou 55 minutos mas a massagem foi muito bem conduzida os níveis de drogas não estavam tão elevados e quando canulou o paciente estabiliza e chegou a acordar tivemos que cedar o paciente então é complicado dizer que não pode ah passou de 15 minutos esquece né mas claro o critério tem que ser um ritmo chocável não tem jeito né a reanimação tem que ser reversível e a gente costuma dizer se idade menor que 75 anos até por questões de qualidade de vida pós procedimento né e existem fora esse que eu falei para vocês né o 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 que esse tipo das das publicações mas mostram que o ICPR é uma ferramenta importante na recuperação de um paciente chocado mas se se choca se essa parada foi assistida de nada vale a gente chegar com um paciente que já chegou parado a gente não sabe qual foi a causa da parada você não sabe qual está a condição neurológica uma vez que a parada é assistida e o equipamento está pronto legal indicar né mostra relativamente e positivamente a favor da ECMO na parada mas a gente tem que ter equipe muito bem né contra indicações né absolutas a gente coração irrecuperável a não ser que seja candidato para transplante a gente conecta né ou para dispositivo de assistência ventricular mas de longo prazo né disfunção orgânica crônica né insuficiência renal entre outros bem é complicado de repente se existe forma por exemplo de reverter com terapia com comitante de suporte renal com a plasma féris ou más tudo é aquilo que eu disse para vocês as contra indicações são todas relativas em alguns momentos né ou limitação financeira cognitiva psiquiátrica ou social eu não diria que isso aí seria um problema né financeiro sim porque às vezes não tem condições de pagar a gente não consegue também o reembolso mas se é um convênio entre outros né se o paciente já tem um problema neurológico por exemplo um AVC prévio entre outros a chance de a gente criar um outro AVC no meio de um processo desse é grande pode ser uma decisão meio complicada né e claro uma 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 parada uma massagem cardiorrespiratória muito longa né sem perfusão tecido adequada aí acho que tem que levar em consideração se vale a pena ou não né a gente fala as relativas indicação para anticoagulação às vezes o paciente tem problema de anticoagulação é relativo até é né depende da quantidade de recursos financeiros que a gente quer despender porque você pode por exemplo colocar um paciente desse e suspender ou utilizar outras maneiras de anticoagular né o que vai acontecer a gente vai ter que trocar mais descartáveis vai ficar um pouco mais caro tudo isso deve se levar em consideração né idade avançada obesidade entre outros então sumário só para a gente fechar um pouquinho das indicações né eu acabei tirando a parte do RASP score que eu tinha aqui as telas para mostrar para vocês justamente para reduzir um pouco do tempo mas sugiro para vocês depois dar uma brincadinha entra lá RASP score.org vocês vão ver ele pede para vocês você pode simular a condição do quadro do paciente como está a ventilação como está a saturação como está a relação TA-FO2 dele aí você coloca lá ele mostra para você quais seriam as possibilidades desse paciente sobreviver ou ter alguma comorbidade né mas assim tratamento ideal sempre ver né esses o 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 que são o HILA, por exemplo, também é o mesmo procedimento da ECMO, um pouco mais simples. A necessidade de intubação em paciente lista de transplante está sendo bastante usado. E não só isso. Hoje, a gente tem mais informações sobre, por exemplo, o paciente para transplante pulmonar, onde ele é colocado em ECMO, e alguns cirurgiões torácicos, inclusive aqui no Brasil, seguem o protocolo de Viena, e Toronto também já está acompanhando esse caso. Qual que é o protocolo de Viena? O paciente em ECMO entra para fazer o transplante em ECMO, sai do transplante em ECMO. Ou seja, a circulação extracorpórea toda fica em ECMO, é mais efetiva, é menos agressiva do que uma SEC, e a chance de aceitação e resultado do enxerto que o paciente recebe é melhor, porque ele já vai entrar com aquele pulmão que ele está recebendo, aquele órgão que ele está recebendo, sem ter a agressividade de a obrigação de fazer a troca ao velário, então ele se adapta. Então existe um protocolo também para a parte de transplante pulmonar, é óbvio que também precisa ter o projeto. Choque cardiogênico, refratário, parada, separada entre si, intermax 1, se apropriado, está por aí. Na manutenção da ECMO, bem rapidinho para a gente finalizar. Aquele que eu comentei com vocês, a gente fala ECMO especialista, mas ninguém é especialista em ECMO. Eu estudo isso há 15 anos, até hoje eu não posso falar para vocês que eu sei fazer direito. Mas isso aqui é um quadro que eu coloco, não é meu, mas assim, você precisa aprender o teu significado de fazer ECMO e os objetivos. Entender que você precisa, tanto da nutricionista, do perfusionista, do fisioterapeuta, da enfermeira beira-leito, de cirurgião, ele tem que estar disponível na equipe. Vocês intensivistas são a peça-chave, vocês e essas crianças aqui. O resto é tudo com a adjuvante que ajuda. A adiologista, a família do paciente envolvido. Então é todo um pacote para o sucesso dessa terapia. E a manutenção tem a ver com a tranquilidade e conhecimento. Só que é uma foto que foi cedida pelo doutor Caneu, que foi logo no começo, quando a gente começou a fazer os treinamentos, que era a mesma coisa da equipe. Um paciente em ECMO, complicou. Aqui a gente está vendo duas ECMO simultâneas, isso aqui não encorta a gente. A unidade pediátrica tem dois pacientes e elas estão tendo mais problema que com a máquina da Prisma Flex e percebam que a ECMO é assim. Então, o que a gente precisa mostrar para a equipe, nesse caso do conhecimento? Uma vez que você tem conhecimento, é melhor. Então a pessoa fica mais cômoda, ela consegue entender melhor. É mostrar que o paciente é grave, apesar da ECMO. Não é a ECMO, inclusive a gente costuma dizer nas aulas, nos treinamentos, a ECMO é 95% de chatice. Ela tem que ser isso aqui, estática. Então ela vai mantendo a terapia para o paciente. 5% são problemas. E esses problemas às vezes geram alguma coisa. Então tudo no manejo. E o segredo está nelas, porque elas estão à beira-leito. Essa enfermeira aqui que vai ligar para vocês, doutor, a saturação do paciente caiu um pouquinho. Ah, bom, é VV, está mais baixinha. Dá para a gente tolerar até uns 80. Então tá bom, deixa aí, não tem problema. Como é que está a pressão do paciente? Ah, ele está bem, está estável. Como é que está a hemodinâmica? Está legal? Então tá bom, não precisa mexer. Ela vai predizer e avisar vocês do que está acontecendo. Então parte importante da equipe é a enfermeira à beira-leito. A gente comenta isso. Do circuito, a gente comentou um pouco. O paciente tem a bomba centrífuga, o oxigenador. Alguns têm fluxômetros externos, outros internos. Mas o que a gente faz no quesito do monitoramento, primeiro a checagem do circuito. Diariamente, troca de turno, cada um faz um protocolo. Essa checagem que a gente faz é uma checagem minuciosa, checando por formação de trombo, coágulo, folhas de ar, entre outros problemas que possam surgir. Então tem a bomba centrífuga. Percebam aqui que nesse diagrama eu tenho alguns monitores de pressão. Então o circuito da ECMO gera algumas pressões que nos predizem alguma coisa. Então é mistério que a gente utilize essas pressões a nosso favor. Então você fazer uma ECMO sem monitorar as pressões, na minha opinião, humilde, é você dirigir um carro com os olhos vendados. Porque a pré-membrana, por exemplo, o pré-oxigenador, é a primeira barreira, vai mostrar para mim como é que está a formação de trombo e coágulo no início do oxigenador. Essa pressão aqui de drenagem, que a gente chama que é a pré-cânula, a pré-bomba, está saindo, drenando o sangue do paciente, me mostra como é que está a condição hemodinâmica do paciente, hipovolemia, entre outros, e obrigatoriamente essa pressão negativa. O que é um problema no Brasil, porque a gente não tem monitores que medem algumas pressões. Quando eu monitoro a pressão pós, eu meço o que está indo para o paciente, inclusive a resistência vascular sistêmica dele. Eu consigo ver se tem trombo, quinquenco, alguma coisa, se está tudo ok no sistema. Uma das pressões que a gente fala, normalmente a gente mede a venosa, a pré-membrana, a pós-membrana. A gente costuma sugerir a hipalinização do circuito, um sistema de anticoagulação, na porção pré-membrana, antes do oxigenador, por quê? A gente não coagula o paciente na ECMO, a gente usa a heparina, nesse caso, para anticoagular o sistema. Então, o ideal é que a gente coloque aqui, na porção de a primeira barreira, onde o sangue vai passar. E essas monitorizações são importantes para a gente, saber quanto é que está a minha pressão aqui e a minha pressão aqui. A gente costuma dizer por que eu meço a pressão pré e pós. Existe um negócio que a gente mede na ECMO, chamando gradiente transmembrana. Eu consigo visualmente ver aqui se tem coagula ou trombo, tanto algumas membranas no mercado não permitem que você veja a parte arterial ou a venosa. Elas são redondas, você não consegue ver. No caso do daguete, no quadro, você vê os dois lados, mas você não sabe como está o meio das fibras. Essa membrana, por exemplo, a minha pré-membrana, obrigatoriamente, é um pouco mais alta, porque é a parede da primeira barreira. Então, vamos lá. Imagina que aqui eu tenho 150 milímetros de mercúrio. E aqui eu tenho 100 milímetros de mercúrio. Isso significa, se eu tirar o 100 dos 150, que eu tenho um valor de 50. Um valor de 50, ele tem que ser um pouquinho maior, essa aqui, uns 50 a 100 milímetros do que a pressão média do paciente. Mas 50 milímetros, que a gente chama de delta de pressão, que é a minha pós menos a pré, já mostra para a gente que essa membrana está coagulada no meio. Então, a tendência é que nas próximas horas essa membrana venha a falir. E eu preciso trocar. Então, monitorização é importante. Dos gases, principalmente, não só monitorização da pressão. A gente precisa acompanhar a venosa, ou seja, a gente pega a porção venosa pré-membrana do sistema, pós-membrana e uma coleta na radial do paciente. Para quê? Para que a gente acompanhe como é que está funcionando o sistema. Eu costumo brincar nas aulas, dizendo, olha, quando eu coleto uma amostra venosa ou pré-membrana, eu estou vendo se o paciente está ficando com aquele DO2, eu pego uma saturação, eu vejo como é que está, tanto em fatores da biologia sanguínea, também como dos gases, eu verifico se ele está funcionando. E quando eu coleto uma pós-membrana e uma arterial do paciente, a pós-membrana vai mostrar para mim se o sistema está fazendo a troca. Como assim, diz lei? Se eu coloquei, por exemplo, um FiO2 de 100% no blender, que está indo direto para o oxigenador, obrigatoriamente a minha saturação pós-membrana tem que estar muito próximo de 100%. Se quiçá 100%, se ela estiver muito boa. Então, isso pode mostrar para a gente, olha, estou com um blender lá, FiO2 de 100%, está saindo 80%, significa que a membrana já não está saturando o que eu preciso. Então, isso é um problema. E o arterial, óbvio, para a gente ver se o metabolismo de aquele DO2 que a gente está mandando para o paciente está resolvendo o problema dele. Que normalmente a gente, com a ECMO, a gente acaba mandando muito mais do que ele precisa. E esse é o objetivo. A ECMO com a terapia de substituição renal, o que eu comentei com vocês na primeira aula, dá para conectar a prisma direto na linha, o que é muito legal. A gente só recomenda que coloquem a prisma ou a máquina de diálise que for utilizar na porção pré. Por quê? Porque se eu tiver um acidente aqui com ar ou bolhas, normalmente o oxigenador eu consigo manejar. Mas aí é um risco no dia a dia do manejo da ECMO. Pode ser colocado também de forma reversa. Eu vou pegar aqui, devolvendo a porção negativa, mas eu evito que vá para o paciente. A gente está sempre a conexão na parte arterial, é que vai, óbvio, para a devolução do paciente. Então eu tenho que evitar essa conexão. Normalmente a gente conecta com as próprias torneirinhas, os three ways. E as máquinas hoje possuem sistemas que até praticamente reconhecem as pressões desse circuito. Mas é só para que vocês tenham uma ideia que é possível. Aqui, só para vocês terem uma ideia, eu tenho uma ECMO aqui e a prisma conectada com o paciente aqui ao lado e aqui na outra ECMO que tem outro paciente aqui ao lado. Então eu tenho uma ECMO rodando e a prisma sendo conectada. Anticoagulação. Eu vou falar muito rápido. Nós temos uma aula, normalmente essa aula dura mais de uma hora, é muito mais complexo que isso. O que eu fiz? Eu coloquei uma parte do manejo. Existem fatores enormes, tem muito para falar de anticoagulação. Mas a gestão da anticoagulação, a gente costuma utilizar a heparina não fracionada, no caso de pacientes pediátricos, na parte inicial da canulação, onde a gente vai começar, de 50 a 100 unidades por quilo. Para a pediatria, a gente usa de 10 a 30 unidades e adulto de 1.000 a 2.000 unidades. Fixar sempre uma baixa dosagem. Por quê? Eu preciso manter um TCA como um target de 100 a 180. de 180 a 220, em média. O PTTA também, a gente costuma utilizar bastante, a gente costuma consultar também o NR do paciente. Mas aqui é um exame muito caro, que infelizmente no Brasil, só poucas instituições conseguem fazer e que sai uma vez ao dia, às vezes uma vez por semana, que é o antígeno 10 ativado. O antígeno 10 ativado, a gente costuma dizer assim, por que o TCA não, ou PTTA? Bom, o TCA, ele é um exame beira-leito, a beira-leito, barato, mas ele sofre interferências em interferências externas, como coagulopatia, temperatura, hemodiluição, entre outros fatores que alteram o resultado. Então, ele mostra para a gente se está coagulado ou não, mas não mostra qual é a quantidade de heparina que eu estou colocando nesse paciente. O antideisar, como resultado da ligação do que sobra da antitrombina, do que é ligado pela heparina, ele consegue medir o resultado do que sobrou de antitrombina. Então, ele mostra para a gente realmente os níveis de heparina que estão ativos. E a gente também busca, pelo menos se não tiver antideisar, manter um nível de antitrombina menor que 0,5. Então, esse é mais ou menos o target que a gente faz. Poxa, mas um paciente desse, ele vai consumir, tá gente? Todo paciente em ECHN vai ter algum consumo, porque o próprio sistema, a própria bomba centrífuga vai criar, por exemplo, indução plaquetária. Então, vai ter um consumo, não é só por conta da ECMO que é agressiva. O sistema, a física, a mecânica de fluidos vai causar isso por si só. Aí a gente precisa também ter um protocolo de moderivados, né? Que está aqui, por exemplo, publicado, que o pessoal costuma utilizar. E tem algum ajuste, tá? O pessoal tem feito. Analisar, por exemplo, plaquetas a cada 6 horas, IMR a cada 6 horas, o subinogênio, né? E tentar manter plaquetas maiores entre 20 e 50 mil. Tentar segurar esse INR sempre abaixo de 2, a gente costuma dizer 1,5. Vibrinogênio é mais que 100. Hematócrito, ora, se a nossa terapia é levar DO2, eu preciso manter uma quantidade a contento a níveis um pouco mais altos de hematócrito, né? Lembrando que tem um exame que, assim, é muito caro também, que seria interessante, né? Que é a hemoglobina livre no plasma. O D-dímero para paciente não COVID, ele é um indicador interessante para a gente manter, o dímero D. Mas o paciente COVID, o dímero D vai lá em cima, não tem referência, a gente não consegue mais guiar. Mas a hemoglobina livre no plasma é importante porque às vezes eu pego, lá tem hemoglobina, tem hematócrito e o paciente não está saturando. Às vezes o problema, eu pego um exame de hemoglobina, tem hemoglobina, mas ela está livre. Se ela não está livre, ela não está ligada ao nitrócito, não vai carrear. Então a gente tem esse problema também. Nesse caso, por exemplo, na dúvida, eu não consigo abrir, coloca lá um concentrado de hemácias, a gente faz uma transfusão, ou plaquetas, entre outros, para a gente recuperar isso daí. O transporte, aquilo que eu falei para vocês, sobre transporte, precisa estar preparado também na equipe. Por quê? Sim ou sim, você vai ter que levar o paciente em ecmo para fazer o matomo. Você está anticoagulando ele. Vai chegar situações que você precisa verificar se não existe nenhum dano cerebral. Então a gente precisa, vai ter que verificar. Às vezes o doper beira-leito, o doper transcraniano, às vezes não ajuda. Ele mostra para você se tem fluxo ou não, mas você não sabe se teve algum sangramento importante. Então, mini-mesh, pelo menos uma vez vai ser necessário. O raio-x, diário, mas no caso do paciente pulmonar, o Doppler, beira-leito, também ajuda. Mas o transporte vai ter que ser feito, tem que ser coordenado muito bem para evitar acidentes. A maioria dos problemas acontecem nesse tipo de transporte. Então, equipe bem treinada, cada um com a sua posição, um levando o carrinho. Essa pessoa aqui, a gente costuma dizer que é a pessoa que aponte no transporte. A gente tem outro problema aqui, elevador, entre outros, mas se for o caso de levar com o carrinho, o que essa pessoa, essas duas aqui estão fazendo? Elas são a ponte para quê? Para evitar tensionamento. Lembrando que o paciente está canulado. E as cânulas, mesmo que estejam fixadas, elas têm revestimento hidrofílico. Então, se soltar um pouco a sutura ou rasgar a pele ali, a chance da paciente decanular e a gente sanguinar ele é grande. Essas pessoas são as responsáveis para evitar que tensionem o tubo aqui. Aqui, um paciente estubado, que é uma tendência. Essa foto aqui é um paciente do centro de ECMO do IMIPE, cortesia do Dr. Fernando Figueira. Um paciente que ele queria tomar um sorvete, estubado, acordado. Quanto mais a equipe fica à vontade com a ECMO, a gente sabe que a possibilidade de estubar o paciente é um fato que a alimentação por boca, entre outros, a recuperação é maior. Com a canula avalum, a mobilidade é mais fácil, se esse paciente não está com uma avala, está com a função termo-rugular, mas está bem. Então, aqui também, com a canula avalum, caminhar, exercício, entre outros. A gente precisa verificar também pelas canulações. A canula é muito grossa, então a incidência de isquemia de membro inferior precisa ser checada. Então, se tiver um balão intraórtico, se tiver aquele doperzinho, pelo menos para ter uma análise qualitativa, se tem impulso ou não. Então, é legal estar acompanhando. Existem algumas técnicas de canulação que a gente, infelizmente, vai ter que deixar para outra brincadeira aqui, mas não tem como. Mas uma das técnicas que é utilizada é a reperfusão distal. O que é isso? Onde a cânula está entrando, a gente faz uma derivação, qualquer seja com gel, com uma bainha de hemodinâmica, depende da situação, a gente acaba fazendo uma reperfusão ao contrário. Para quê? Para evitar a isquemia de membro inferior. Aquele sangue arterializado que está saindo do oxigenador da ECMO vai para a femoral, no caso do paciente, isso aqui acontece muito com sonhos femorofemoral. Aqui no caso, por exemplo, as duas cânulas estão do mesmo lado do paciente porque ele tem um problema de acesso. Então, a chance desse paciente desenvolver complicações dada a isquemia de membro inferior é grande. Então, aqui está vendo uma bainha de hemodinâmica fazendo a reperfusão com uma linha, controlando, né? Então, ficar sempre atento também porque essas reperfusões muitas vezes entopem e aí você gera a hemodissedimentação, aí precisa trocar esse sistema. Você tem o problema do coágulo por falta de circulação. Então, é uma parte que a gente precisa checar no dia a dia. E, claro, a laceração é um fator, principalmente se a gente não cuidar muito bem tanto dessa reperfusão distal como no caso de um transporte, entre outros, a gente ia fazer uma dissecção não intencional a uma laceração desse vaso. Ok, gente? Tentei fazer o mais compacto possível e eu espero que tenha ajudado um pouquinho. É muita informação, gente. É difícil. Isso aí, ótimo. Ótima a tua aula novamente. Muito obrigado. E acho que, na verdade, acaba ressaltando mais uma vez a importância de ter pessoal treinado, de ter uma equipe, e ter a indicação na janela precisa desse suporte para que a gente não fique fazendo isso de uma forma atabalhoada na madrugada, como o último recurso, um pessoal destreinado, como tem sido, infelizmente, a maior parte da nossa experiência. Acho que é isso que a gente quer reverter de alguma forma. Muito bem. Quero ouvir um pouco o Rafa, o Danilo, novamente. Bom, uma coisa importante que eu acho que eu frisar ali, que o Gisley falou, ele mostrou a foto das enfermeiras na Prisma, e realmente, acho que nenhum método de monitorização ou terapêutico, no caso da ECMO, tem que virar o protagonista. O protagonista é o paciente. Então, acho que isso é sempre bom ter em mente que o protagonismo tem que ser do paciente. O resto são métodos ou de monitorização ou de terapêutico, mas achei bem importante essa tua fala ali. Eu queria fazer uma pergunta para o Gisley, ele passou ali pela anticoagulação, e assim, é um grande problema que a gente realmente tem é porque o paciente, vários deles têm complicações trombóticas, mas há grandes, muitos deles com complicações hemorrágicas. Dos meus oito pacientes, eu tive dois sangramentos graves cerebrais, e a gente teve que acabar retirando da ECMO, porque tinha alteração de pupila, a gente levou para a tomografia, e tinham dois sangramentos grandes cerebrais. Então, eu tenho duas perguntas para fazer. E na data, eu lembro que um paciente estava sangrando, aí eu entrei, fiz um... Tinha um grupo da Amib nacional, e tinha um pessoal do Recife, com um pouco mais de experiência, falei, dá para tirar anticoagulação, e aí vocês têm experiência nisso? Não, não dá para tirar anticoagulação, é difícil, você vai perder a membrana, e realmente a gente gera... É raro, acho que você ter duas brimanas, a não ser, em um local de excelência mesmo. Então, assim, se o paciente está sangrando, e você, de alguma maneira, não pode tirar a ECMO, que você precisa daquela ECMO? Você deixaria o paciente um tempo sem anticoagulação? E se o paciente faz um HIIT? Você poderia usar, no fundo, a Parinux, alguma coisa assim, já que ele potencializa a antitromina 3? E coloquei na... Pergunta bem pertinente. Bom, vamos lá. Eu vou usar palavras de outros professores que fazem aula com a gente, não é só a minha, que a gente acaba acompanhando. A primeira coisa que você comentou, o trabalho em equipe, o que precisa mesmo é criar o conceito do teamwork. Então, uma das coisas que a gente ouve, é muito mais fácil você decidir em grupo do que você decidir sozinho. Aí vem o ponto do seu protagonismo. Quesito da anticoagulação. Aí vem uma frase da doutora Larissa, que ela fala muito, ela veio do Sabará, agora ela está na beneficência portuguesa, e ela fala no treinamento interno, que eu acabo ajudando algumas vezes, e às vezes eu me voluntario para ajudar no suporte com algum paciente, até porque para mim está na ativa, né? Então, eu vou lá, me voluntario, fico lá acompanhando a ECMO como especialista do equipamento. Essa é minha expertise, o oxigenadores, essas coisas, né? Então, se tiver algum problema mecânico ou elétrico, eletrônico, eu resolvo na hora ali, eu ajudo. E agora, gente, a gente acaba ajudando a limpar o paciente, mobilizar ele, e a gente acaba acompanhando. E ela fala uma coisa que eu acho que é legal de compartilhar com vocês. O paciente, ele pode falecer da doença de base, não da ECMO. Então, a anticoagulação, a gente tem esse problema que é uma... Eu encaro ela como uma corda bamba entre o trombo e o sangramento. você precisa estar muito bem atento. Como eu falei, se tiver a oportunidade de ter um anti-10A, você consegue ver os níveis de antitrombina. É muito mais fácil o que está sobrando, você consegue controlar. Mas, para você ter uma ideia, centros que faziam antes da pandemia, de novo, um paciente COVID, ele tem aquele lance de inflamação endotelial. Para vocês terem uma ideia, a anticoagulação do paciente COVID, com quem controlava níveis de anti-10A, até 0,5, como está aí nesse protocolo, é um nível 0,5 que a gente... Era um padrão interessante. Já subiram para 0,8, às vezes 0,9, ou seja, um pouquinho mais de heparina. É óbvio que você não quer exagerar na heparina. Então, vamos lá. Em suspeita de sangramento, pelo menos a meia-vida da heparina, 3 horas e meia, suspenda. Todos os centros que têm esses problemas, suspendem, sim. A chance de trombo, coágulo, sim, a longo prazo. Mas você ganha tempo para poder estabilizar esse paciente e já correr, já ir lá dando a cara para bater, falando, me arruma outra membrana porque essa aqui vai parar. Então, normalmente, o que a gente fala? Os casos de insucesso que nós acompanhamos é justamente isso. Poxa, eu só tenho uma membrana. A primeira coisa que vocês precisam como centro, se programar. não precisa ser um centro de excelência para ter duas membranas, não é isso. Mas quem tem uma, não tem nenhuma. Você colocar um paciente em ECMO com um oxigenador só, você não tem a possibilidade de ter um outro, é preferível não fazê-lo. É muito ruim, é estressante. Como nós tivemos o estresse, eu vivi isso, mas não é porque o hospital não tinha, não tinha para entregar. As pessoas me ligando de madrugada, duas da manhã, minha membrana que a PO2 dela está abaixando. Ou seja, a gente já estava prevendo que essa membrana ia parar de oxigenar. E parar de oxigenar, você vai perder o paciente e jogar todo o tempo o esforço fora. Então, por anticoagulação, a gente, se tiver alguma suspeita ou está difícil de controlar, abaixa um pouco os níveis. O paciente desenvolver hit, a gente não tem outra opção no se cortar a heparina. Você pode tentar utilizar outros métodos que não vão ser tão efetivos, mas você pode cortar. Uma das vantagens, principalmente, qual que é o problema? Paciente adulto em ecmo respiratório, depende do material que você está usando, depende. A gente acaba utilizando fluxos muito altos de sangue. Muito alto. entre 4, 5, às vezes até 6 litros. Mais que isso, eu acho que é uma loucura. Não precisa. Não faz sentido. Acho que não dá nem tempo de ligar direito. A gente fala de tempo, o mean transit time do sangue dentro do oxigenador. Então, passar muito rápido também não vai ajudar. Até porque recircula entre outros fatores que é outra aula. Esse fluxo alto nos ajuda num fator. A redução da estase. Você pode, sim, se arriscar a cortar uma anticoagulação, com fluxos altos. Nosso problema está em fluxo baixo. Então, você tem que sempre analisar risco-benefício. A anticoagulação tem que ser sistêmica. Se você acha que vou reduzir um pouco, legal, vamos aumentar, então, pelo menos a análise do tempo de coagulação em PTTA. Mantenha aí um e meio, dois no máximo, não deixa subir. E vamos lá, vamos acompanhando. Depende do material. Se você pegar, por exemplo, um da Getting, de novo, é biocompatível, é revestido, aquela coisa toda, mas não é mágica. Ele reduz a resposta inflamatória. Então, se for um da Getting, ele vai aguentar. E aguenta. Mas também pode trombosar. Já vi gente colocar um oxigenador desse, em 48 horas, trombosar a parte arterial. Nunca vi isso. O cara conseguiu. Mas o que aconteceu? Colocaram uma bomba de infusão que não vencia a resistência do sistema. Então, eu preciso de uma bomba. Se eu tenho lá uma pressão pré-membrana, eu estou colocando na pré-membrana a hiparina, eu tenho uma pré-membrana de 150 milímetros de mercúrio, eu não posso pôr uma bombinha de infusão daquela da Santronic com um roletinho. Ele não vai conseguir colocar, preciso vencer, tem que ser uma bomba de seringa. Uma bomba de seringa que aguente e passe essa resistência. Então, tudo isso é parte de um processo do protocolo que precisa ter. Então, equipamento, tudo isso. Então, honestamente, não é venda não, mas é preparar e ter, de preferência, um outro oxigenador. Se não tiver, já prepara um disseque, pelo menos, você tem como trocar. Tudo bem que toda vez que você para a ECMO é um risco para o paciente. Por quê? É a mesma coisa. Separa um ventilador sem fazer desmame. É isso que eu falo para a turma. Separaria um balão intraórtico sem fazer um desmame? Separaria uma SEC, uma cirurgia cardíaca, sem fazer um desmame? Então, quando nós temos que parar uma ECMO por qualquer razão que seja para ficar trocando o oxigenador, eu estou tirando o paciente sem fazer desmame. A chance de cair é grande. Entendeu? Então, o pessoal acha que é uma coisa assim, então troca. Vai, vamos lá. Então, é tudo isso que envolve. Mas, honestamente, para a descoagulação, sim. Me falaram para você, aquela turma que fala, não, porque não vou ter outro. Fica complicado fazer ECMO assim, eu acho. Pelo menos, você tem que ter um backup aí. Muito bem. Danilo? Alguma consideração aí? Na verdade, eu queria tentar provocar, entre aspas, e perguntar sobre três tópicos para o Gisley ver o que conseguimos tirar aí. São coisas rápidas, Gisley, que eu acho. Uma coisa é, que acabou não sendo citada, eu sei que a ideia é ser um overview mesmo, mas como é que tem sido a experiência dos ECMOs Vav? A gente fala sempre do VV, sempre do VA e o VP, acho que é até legal falar para os meninos, para os residentes, que isso é possível. Vou fazer a três de uma só, posso? Pode, claro. Eu queria também, sobre o manejo, uma coisa que parece muito simples de se fazer, que me parece que o pessoal esquece muito de dizer. Eu queria que você comentasse um pouquinho a importância da famosa sweepada. Ah, ok. Acho que o sweep é uma coisa interessante do pessoal saber que tem que fazer. E aí uma pergunta, que eu não sei se tem resposta, a respeito do tempo dos pacientes, do COVID que você comentou, sete a dez dias, enfim. Se existe alguma coisa, ou, enfim, nesse sentido, a respeito de tentar analisar a complacência, a driving pressure, se já conseguiríamos pensar nisso, sabe? A gente percebe que muitos doentes do COVID chegam para nós, que apesar de estarem com uma relação ruim, tem uma complacência ainda boa, então me parece que esse doente teria benefício de você não esperar essa complacência estar muito ruim para colocar o ECMO. Mas se existe algum valor específico, a gente sempre quer saber algum valor para tentar guiar até a nossa terapêutica, porque às vezes o doente está lá com dez, onze dias de ventilação, mas a complacência ainda é boa, então ainda parece ser um pulmão salvável, vamos dizer assim. O que você acha dessa ideia? Bom, vamos entrar para frente, né? Quanto à complacência, eu não vou se eliviando de falar valores agora de cabeça que eu não os recordo, né? Mas a gente vê um paciente que tem uma complacência que está apresentando 24, 25 milímetros, está indo melhorzinho, né? Seria o ideal ter um timbel, né? Para você colocar e ver a bipedância, ventilador com bipedância, isso já ajudava bastante. Eu tive a sorte de acompanhar casos somente com esses caras, né? Então fica fácil, você vê em tempo real a abertura e tal, aquela parte que já está morta, você vê a quantidade de líquido extra que está fora, né? Mas eu seria aliviando de falar, infelizmente, assim, de cabeça, eu não posso falar com certeza sobre números. A segunda pergunta que você fez foi do soipada, né? Isso é simples de explicar. Vocês viram que eu mostrei no início que eu tenho um aquecedor, né? Que vai circular água dentro do oxigenador. Então, água quente para quê? Para corrigir a temperatura, né? O sangue do paciente vai sair pela cânula e vai dissipar a temperatura pelo ambiente. Eu estou falando aí de um metro, um metro e meio de tubo, que o sangue vai estar circulando. Então, a hipotermia é um fato. Então, são dois fatores. Eu uso esses banho-maria, né? Que são aquecedores, na unidade aquecedora, conectado numa câmara, onde ela vai primeiro aquecer o sangue. Para quê? Para a gente manter a temperatura do paciente e adequar o metabolismo. Dentro do oxigenador, o próximo estágio é a fase de gás. Onde ele vai fazer a troca, que é o nosso objetivo. Sangue quente, água, sangue frio, água quente, gás gelado, gera o quê? Condensação. Como se fosse uma pequena nuvem em volta da câmara de gases. Então, o que eu preciso? De tempos em tempos, você percebe que a membrana para de oxigenar. Essa membrana estragou? Provavelmente não. Ela está com o acúmulo de água entre os capilares. imagina um canudinho, um capilar, onde esse canudinho, o gás passa pelo meio dele. Imagina uma gota de água fechando ele. O gás não passa mais, a membrana para de oxigenar. Então, a gente costuma dizer isso, suipada, que é isso. Eu vou lá no blender, aumento o fluxo, mas por pouco tempo, a 10 litros, o máximo que der ao sistema, literalmente você vê água saindo pelo escape de gases, automaticamente o oxigenador começa a funcionar. É importante fazer isso várias vezes ao dia, porque você tem isso em UTI gelada, sangue quente, calor, aquecedor, mas é importante fazer e já voltar o fluxo de gás que estava. Lembra que eu comentei com vocês, as membranas de ECMO tem uma eficiência em remoção de CO2 25 vezes em média, melhor do que o pulmão. Então, se deixar esses 10 litros, 12 litros por muito tempo, você vai reduzir drasticamente a quantidade de CO2. Então, a gente pode ter um fenômeno imediatamente de vasoconstricção cerebral e outras complicações. É abrir o sweeper, aumentar o fluxo, sair a aguinha, fecha. É suipado. E me ajuda agora com a primeira pergunta, cara, que eu esqueci, Danilo. Foi bom. A experiência é um ECMO-VA. V-A-V. Ah, o V-A-V, isso. V-A-V. Vamos lá. O V-A-V, no Brasil, pouco utilizado, bastante falado, pouco utilizado. Explico o porquê. Para quem não conhece, ECMO-VV, pulmão, tiro de uma veia, devolvo para uma veia. ECMO-VA, tiro de uma veia, devolvo para uma artéria. V-V é respiratório, V-A, cardíaco. Ou cardiopulmonar. Mas e se o paciente desenvolver uma falha pulmonar? Eu estou fazendo um V-A, pulmão parou de funcionar. É possível se fazer uma derivação na linha arterial, normalmente, ligado com Y de SEC, um conector em Y, e você deriva. Então, o paciente está, por exemplo, V-A, eu vou pegar aquela linha arterial e vou desviar essa linha que está sendo devolvida na artéria para fazer o suporte cardíaco e vou colocar numa jugular ou direcionar no maxilar, de alguma maneira, para direcionar para o átrio, dando suporte pulmonar também. Isso se chama V-A-V ou V-V-A. Depende da forma. Só que eu falava V-A-V porque ele estava vendo arterial e você passou para uma veia. Qual que é o problema? Eu não posso, por exemplo, um paciente que é V-V e eu preciso dar um suporte cardíaco porque ele desenvolveu uma miocardite, por exemplo, desviar esse sangue com o mesmo fluxo. Se eu estou num V-V a 5 litros por minuto, se eu simplesmente derivar e colocar numa artéria, eu vou colocar 5 litros retrogramente, se for uma femoral, eu vou dar um fluxo muito alto na porção arterial, que eu vou causar o quê? Dano para a válvula órtica, distensão de ventrículo, entre outros fatores. Aí é um problema. Por que não é feito? Porque eu preciso controlar esse fluxo. Normalmente eu reduzo o fluxo da porção que eu estou derivando na arterial. Eu estou paciente V-V, eu preciso colocar um pouquinho porque o coração dele não está bom. Eu preciso reduzir. Então, eu estou com 5 litros que são suficientes para o pulmão do paciente, mas eu não posso pôr 5 litros na raiz da ordem. Então, eu tenho que reduzir lá para 1 litro, eu preciso ter um fluxômetro adicional. Nós não temos no Brasil esse fluxômetro adicional, que é um medidor de fluxo onde você prende no tubo. Não temos no Brasil, não está disponível. Temos equipamentos que possuem esses fluxômetros, mas no fluxômetro você está medindo a linha venosa. É feito, por exemplo, o Vitor em Brasília faz, porque ele pega, por exemplo, o fluxômetro do empela que ele tem lá, ele coloca lá em média. O que o povo faz normalmente? Um pouco mais trabalhoso. Então, são as conversões diretas. O paciente VV, o pulmão ainda não melhorou, mas o paciente está com problema cardíaco, converte para VA. Melhorou o coração? Volta a VV. E vice-versa. Nós temos pacientes aí que ele evolui de VA para VV umas três, quatro vezes. Até melhorar. Então, depende muito. O VAV é um processo mais complicado do que parece. Não quer dizer que não seja importante. Dá para fazer. Mas é muito difícil de se controlar o fluxo que você está mandando. Então, pouco usado no Brasil. Tem gente que faz porque tem o recurso. Então, você precisa ter um fluxômetro adicional. Esses fluxômetros externos, o que nós temos, tínhamos no Brasil e tem o que o pessoal mais usa, é uma empresa chamada Transonic. O Transonic é uma empresa que só faz fluxômetros. Nós temos no Brasil esses fluxômetros para experimentar, para laboratório. Então, o clínico não tem mais registro da Anvisa desde 2008. Inicialmente, esses fluxômetros eram usados para circulação extracorpórea, para máquina de rolete. Porque o rolete não mede o fluxo real. Ele mede a volta do tubo. Mas a nossa cultura, custos, entre outros, nunca teve. Então, eu lembro que na época era ter um média, um distribuidor que importava. Isso eu liguei para ele. Ele falou, cara, eu vou pagar o registro da Anvisa de novo, porque não teve uma venda. Então, não existe o interesse comercial. Bom, fazer o VAV sem ter uma medição de fluxo nessa linha de derivação, é mais fácil você ficar invertendo o VAVV. Você volta um pouquinho a ventilação, que não é ideal, aquele paciente, mas você recupera o coração muitas vezes rapidamente, algumas das horas, ou um ou dois dias, e volta para a VV. E vai fazendo. Mas, é isso aí. Espero ter ajudado. Só fico devendo para você a quantidade dos valores da complacência, que é um fator importante também. É sim. Está cortado o seu áudio. Maravilha. Minha parte. Valeu, valeu. Obrigado, Danilo. Acho que estamos na fase das considerações finais. A Mirella quer fazer algum comentário, Mi? Boa noite. Boa noite, Slein. Boa noite a todos. Prazer. Prazer é meu. Então, eu não tenho nenhuma experiência com o ECMO. Basicamente, o meu maior local de trabalho hoje é um hospital de trauma. São 40, 50 leitos de pacientes cirúrgicos e pacientes com trauma. Então, a perspectiva de ter a utilização de uma terapia, de uma terapia não, de um procedimento, uma tecnologia que precisa de anticoagulação, enfim, é mais complicada num ambiente que eu trabalho, né? Apesar da gente ter cogitado isso lá no início do ano, esperando pela pandemia, nós fomos referência, somos referência de atendimento do COVID para a rede pública e as duas questões que eu gostaria aqui de, primeiro, contar também uma historinha minha, né? Acho que os problemas com relação à manutenção da tecnologia e treinamento são semelhantes ao que a gente enfrenta e enfrentou com a terapia de substância renal contínua, né? Então, são problemas semelhantes na manutenção de um doente, as complicações são semelhantes, as tromboses de sistema, e sanguinação, os sangramentos, o controle da anticoagulação é tal e qual. E quando ela começou no Brasil, enfim, no início da década de 90, e você tocou aí no rolete, o meu professor, eu era residente da Nefna, naquela época, e ele veio de um congresso nos Estados Unidos e ele resolveu fazer a terapia de substição renal do esse aqui em do esse. E, então, a adaptação foi o quê? A máquina de rolete que você comentou, retirada lá do hemobanco. E eu, residente da Nefro, R3 da Nefrologia, num hospital, num hospital de clínicas, na época, um hospital que tinha, efetivamente, 600 leitos, ninguém treinado para fazer aquilo, então, o doente ficava uma semana na terapia de substição contínua e eu ficava uma semana na UTI, no sofá, para lá e para cá, eu e minha dupla de R3. Então, eu acho que, assim, o Paraná, Curitiba, ele está muito aquém na utilização dessa tecnologia. eu não conheço nenhum serviço que faça, utilize de maneira sistemática e do jeito que precisa ser feito com uma equipe treinada para fazer aquilo. Então, infelizmente, mesmo a capital, ela está nessa situação. Se não me falha a memória, a indicação da ELSO é que haja um centro de referência para cada 100 mil habitantes, eu não sei se isso mudou em torno disso, foi a última recomendação que eu vi. E a gente não tem nenhum centro de referência. Então, é uma realidade que para o Estado e para a capital ela precisa mudar. Acho importante aquilo que você falou da referência e contra referência. É improvável que a gente vá ter múltiplos centros fazendo com volume suficiente para criar treinamento e para ser hábito usar a ECMO, já que a gente não tem visto mais saras graves com a mesma frequência que viemos no passado. Então, basicamente, a maior utilização tem sido mesmo para a hipoxemia refratária e não para as outras etiologias que você comentou. Então, precisa haver uma organização da rede do sistema de saúde para Curitiba e para o Paraná de referência e contra referência. que possa, inclusive, eventualmente, ser uma... As redes de assistência à saúde, elas prevêem que participe desse sistema privados e públicos. Então, infelizmente, a gente está muito aquém dessa organização como Estado e como capital para que isso aconteça. Então, o treinamento das equipes é fundamental. A gente passa... A gente até hoje não faz terapia de substituição contínua de rotina em praticamente nenhum hospital da cidade, seja público ou privado. Custo e treinamento de equipe. Eu acho que isso a gente pode fazer a mesma analogia com o que a gente vai enfrentar com o ECMO, né? Então, para terem uma ideia, quando a gente a gente orçou lá no início da pandemia, no final de janeiro, adquirir o equipamento era, na época, 200 mil reais, mas 150 mil reais de cânula e de insumo por paciente, né? A outra coisa que eu lamento, lamento porque acho que essa discussão poderia ter vindo em outro momento, foi o SUS fez recentemente uma avaliação no Senado, né? Daí eu fui ouvinte dessa avaliação, foi uma solicitação de vários médicos, acho que liderados pelo Marcelo Parque, foi um deles, né? de incorporação da tecnologia pelo SUS através do... pegando como mote aí a pandemia. O SUS não incorporou, né? Não incorporou nesse contexto da pandemia exatamente porque custo-benefício na situação de pandemia não tendo centros bem distribuídos e essa rede organizada. Imagina qualquer colega ou qualquer instituição não acostumada a fazer ECMO podendo pedir ECMO pelo SUS e com financiamento, quer dizer, o caos que isso ia ficar. Mas eu acho que isso tem que voltar em algum momento, né? Essa discussão da incorporação do ECMO pelo SUS. Porque existem aí muitas situações que eles... ele teria que ser indicado e a gente acaba não tendo acesso só à rede privada ou hospitais que têm fundações como INCORE entre outros que têm acesso aí à utilização dessa tecnologia. Então, eu lamento só, é sempre uma frustração para mim quando eu vejo com que frequência os colegas aí de outros estados utilizam essa ferramenta e nós paranaenses curitibanos sem ter a mesma possibilidade. era isso que eu queria comentar. Obrigado, Mirella. Alguém quer fazer mais algum outro comentário final? Posso só dar uma... Só para a gente finalizar rapidinho com o seu consentimento. Pela ordem. Claro. Mirella, eu também, eu estive envolvido nesse processo como foi agora, desde agora. Primeiro estudo, porque eu sou pesquisador também independente. Trabalho com o parque, aprendi com o parque, comecei em 2010 a fazer os porquinhos com o parque e equipe. Na época, o parque era equipe junto com o Luciano Azevedo e Eduardo Leite, estava junto, sempre teve ali atrás. Essa vez do SUS, foi a segunda vez que entramos com o relatório. Nós temos a primeira vez a indicação da Conitec, mas quem bloqueou foi o próprio CFM. Isso em 2015. Dessa vez, houve um outro equívoco também. Então, peço para vocês não desistirem. Todos os seus colegas já passaram por isso também. Dessa vez, eu inclusive fui consultado também, fui como consultor técnico para o próprio Ministério da Saúde. Eles queriam entender melhor a maneira. Qual foi o problema? foi colocado como utilização em hospitais de campanha. Isso gerou muita confusão. O deputado que fez isso, ele fez de propósito para chamar a atenção, só que o Tilo saiu pelo pé. Por que ele fez isso? Se ele coloca lá é que ninguém ia dar bola. Como ele falou, hospital de campanha chamou a atenção. Depois, se a conversa andasse, eles alteravam o projeto de lei e tiravam isso aí. porque deveras é impossível fazer ECM no hospital de campanha. E essa confusão, não é só você que tem esse sentimento. Eu vou responder o que eu respondo para todos que têm o mesmo sentimento. Não desistam. Por que? O SUS tem o objetivo de ser universal. mas você faz cirurgia cardíaca numa UPA? Não. Só alguns centros que fazem. Você faz transplante num hospital pequeno de baixa complexidade ou num terciário? Da mesma maneira, a ECMO não deve ser considerada como você falar porque está no SUS e eu vou usar. Não. Da mesma maneira, um transplante, um SUS, um transplante, uma cirurgia de alta complexidade são para alguns centros que são pagos pelo SUS. Onde o paciente é transferido para lá. Se falta isso no Paraná, no futuro nós vamos conseguir. Você vai ver. Nós não desistimos. Pombando de água, foi um banho de água fria. Por quê? Não há intenção de universalizar, não era nada disso, mas era para mostrar, olha, temos dificuldades, tem gente que tem dificuldade financeira, mas assim como uma pessoa que não tem recurso pode ir num hospital que o SUS pagaria uma cirurgia cardíaca, por que não uma terapia como essa? Mas isso é uma conversa para frente. Eu não gosto dessa política não, porque é complicado. Mas obrigado pelo seu comentário. É importante. Muito bem. Alguém quer fazer algum outro comentário? Acho que... Álvaro, Álvaro, eu poderia... Oi, Périco. Claro. Me desculpa, é bem rapidinho. Bom, nós tivemos a oportunidade de utilizar também de uma maneira muito mais precária lá em Cascavel, na verdade, dois pacientes com ecmo e na época do H1N1 fizemos uma mais confusa ainda e mais improvisada ainda numa situação de desespero, um paciente assim como o doutor Klaus fez com uma extracorpórea na UTI, na verdade. mas o que eu gostaria de falar justamente só em relação ao que a Mirella falou sobre essa questão justamente até da liderança que eu vejo que eu acho que seria muito importante. A gente viu isso pelo menos no H1N1 quando a gente leu da importância por exemplo na Alemanha que tinha uma rede de estrutura a ecmo nós estamos falando teoricamente então de Sara e nós estamos falando então talvez assim antes mesmo de ter um nível de hierarquização de ecmo porque para mim não há dúvida vai ter que ser aqui você vai ter que liderar esse sistema se a gente se o talvez a rede de terapia intensiva comece a fazer uma tentativa de hierarquização ou pelo menos de dados justamente sobre dados em relação a Sara por exemplo porque no fundo nós estamos falando sobre então complexidade no manejo do paciente com Sara ou com inscrição respiratória grave e aí então provavelmente em algum momento hierarquizar locais que possam fazer isso é claro que isso envolve questões políticas e até de egos digamos assim de alguém que possa dizer que pode ou que não pode mas não é isso mas é a questão no fundo nós estamos falando sobre hierarquia em relação a uma síndrome a uma doença que possa fazer isso teoricamente quando a gente teve lá no H1N1 o pessoal do Chile diz que fez dessa maneira não sei se foi do jeito que eles falaram mas eles falaram que conseguiram um nível de hierarquização em que se poderia hierarquizar na época eles utilizavam a 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 porque nós estamos falando de obviamente vai chegar num ponto que independente do da liderança governamental eu acho que a estrutura talvez da sociedade vai precisar de tomar essa iniciativa de um banco de dados que possa dizer quais são as instituições quais são os locais quais são as equipes que vão poder fazer isso e a primeira coisa é ter dado sobre isso muito bem acho que tem um caminho árduo aí para poder construir eu imagino de que as nossas condições de poder fazer política pública são muito pequenas de poder mudar isso num intervalo de tempo mesmo que seja médio também pequeno e a intenção com a reunião primeiro foi parabenizar o Rafa e o Danilo porque tem sido de uma forma voluntária e tem feito todos os esforços para poder salvar alguns doentes e utilizar dessa tecnologia mesmo que de uma forma muitas vezes tendo que fazer várias improvisações mas vocês têm histórias bonitas de doentes que conseguiram ser salvos com essa tecnologia mas uma intenção de que nessa perspectiva pós-covid algumas oportunidades vão surgir e que talvez a gente possa de alguma forma liderar isso acho que a Santa Casa tem um potencial grande de se tornar um centro nos próximos meses e nos próximos anos de terapia cardiológica avançada no serviço público isso vai acontecer muito provavelmente de uma forma já definida vai se tornar um centro cardiológico para a Secretaria Municipal de Saúde talvez para a Secretaria de Estado da Saúde então conjuntamente para isso nós vamos ter que oferecer de alguma forma um projeto para poder fazer suporte avançado para esses doentes cardiológicos então uma terapia de suporte cardiovascular vendo arterial para esses doentes faz todo sentido de que a gente possa de alguma forma se estruturar como equipe para poder melhor atender esses doentes e dentro desse projeto ter um time de suporte cardiovascular avançado muito provavelmente dentro da Santa Casa o suporte veno-venoso não acredito assim que no curto prazo a gente consiga desenvolver uma rede de Sara e consiga desenvolver um ou outro serviço embora me pareça que isso seja uma coisa mais fácil de fazer do que o suporte cardiovascular e que eventualmente um ou outro centro possa desenvolver treinamento específico para isso mas vejo que o Rafa pode muito bem liderar uma uma a formação de um time de 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 ECMO principalmente veno-venoso mesmo eventualmente veno-arterial mas baseado no sistema privado de saúde não são muito dependentes da Unimed né e muito provavelmente é de interesse da Unimed que esses doentes que precisam eventualmente de um suporte extra-corpóreo sejam atendidos em algum centro onde exista um time para poder fazer isso então eu vejo aí que tem duas possibilidades que a gente pode aqui em Curitiba fazer é formar esse centro esses dois centros aí no Futurum um para para a medicina pública e outro para a medicina privada principalmente para os doentes da Unimed que é o maior contingente dos doentes de convênio mas são desafios que a gente pode eventualmente tomar os desafios de eventualmente montar uma rede estadual ou uma rede nacional tenho hoje com a minha idade menos menos otimismo que a gente consiga montar isso infelizmente mas como grupo a gente pode liderar isso aqui dentro das nossas possibilidades e de uma forma relativamente rápida acho que era esse que era o interesse principal de poder chamar atenção novamente para esse tema e das oportunidades que vão aparecer pós-covid da necessidade de fazer isso através da formação de um time no que a gente puder ajudar disso aqui na nossa região a gente vai estar de alguma forma envolvidos e tentando estimulá-los a poder participar ativamente disso certo? Algum comentário a mais? Gisley quero agradecer novamente as tuas duas aulas foram excelentes você veja aí um monte de discussão que você nos estimulou a fazer acho que é apenas um pontapé inicial tomara que seja assim acho que isso gerou mais dúvida e curiosidade do pessoal do que resolveu problemas mas acho que essa era a intenção esse não é um tema que possa ser definido em 60 minutos ou em 120 minutos obviamente mas provavelmente nós vamos te convidar outras vezes para você poder participar de outras reuniões lá tá bom? sim muito obrigado tá bom? boa noite para vocês obrigado pelo apresento nós mais de 60 pessoas aí te vendo aí muito obrigado tchau até a próxima gente tchau 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 tchau